Meu nome é William Rafael e eu vi estampado na cara do Chris Harris a decepção em juntar-se ao time do Top Gear. E aí pessoal, aqui é o Gustavo e essa é a primeira vez que eu assisto um episódio inteiro do Top Gear. Olá galera, meu nome é Henrique e acho a Sabine Schmitz uma gata. Olá, meu nome é Matheus e eu estou aqui só para fazer esse vídeo ser muito longo. Antes de começar a falar sobre esse segundo NBcast que a gente vai falar sobre o Top Gear e o Extra Gear, um recado rapidinho aí, vocês devem ter visto que a gente hospedou esse podcast NBcast que a gente está chamando em dois lugares, tanto no SoundCloud quanto no YouTube. A questão é a seguinte, o SoundCloud e os maiores hospedadores, não sei se é isso que pode falar, eles têm limitação de podcast, você tem um certo limite, acho que no caso do SoundCloud, se não me engano, é 300 minutos. A partir disso o que acontece? Você tem um limite, você tem que pagar. Como o NB vive de AdSense e a gente não coloca dinheiro nenhum, a gente depende da galera vendo os nossos vídeos, a gente vai ficar com a conta free. Porém, é o seguinte, todos os NBcast que a gente vai gravar vai ser hospedado no canal Exclusivos TV no YouTube, então se você está vendo esse áudio mais na frente no futuro aí e não estiver no SoundCloud, não se preocupa porque eventualmente no SoundCloud a gente vai limpando os programas antigos e vai deixando sempre os mais novos, mas vai estar lá no YouTube para você. Se você está assistindo no momento SoundCloud, pode fazer já um download, colocar já no seu smartphone ou se lá na frente no futuro você pegar no próprio Exclusivos TV no YouTube, você pode ter aqueles programas de YouTube que ele só pega o MP3 e você pode ouvir depois, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente queria falar um pouquinho é sobre e-mails e comentários, né Matheus? Você tem alguma coisa aí sobre comentários que o pessoal falou no YouTube? Bom, como eu já disse no primeiro, na verdade no podcast da introdução, né, eu falei que era muito importante todo o feedback que as pessoas que acompanham o canal, as pessoas que estão assistindo os vídeos, dessem sugestões, aliás, e falassem o que elas estão achando. Bom, o vídeo tem mais ou menos uma semana que foi postado, acho que é isso, e nos 38 comentários a gente teve bastante sugestões aqui, eu estava vendo aqui, como é o nome do rapaz, o Diego Eduardo Chaves Félix, talvez você já tenha lido algumas sugestões dele, porque ele disse que ele mandou por e-mail também, mas se ele deu uma ideia de pauta como, que eu acho muito interessante, na verdade eu já mandei para vocês assim que apareceu esse comentário, opcionais de carros que deveriam vir de fábrica, ele colocou entre parênteses aqui, freio de cerâmicas para carros de alta performance, kit de performance, algumas coisas, falar de alguns modelos, algumas marcas, furadas, que eu acho que no Brasil tem algumas, aqui ele até pede para contar algumas histórias que a gente já vivenciou, já ouviu, preço de carros novos do Brasil, acho que todo mundo tem interesse de escutar isso, manutenção também é um assunto que a gente pode estar falando, alguma coisa específica, se a gente for às vezes fazer um episódio a respeito de algum carro específico, mitos brasileiros, que ele fala também de quilometragem de carro esportivo, uso de carro de ser para moer, talvez acho que entre um pouco de propósito, o perfil de carro que a pessoa compra aqui no Brasil, do perfil do usuário também, ele também está falando aqui Eurotrip de carro, a gente tem alguma coisa para falar ainda das suas viagens também, acho que a gente pode trazer aqui para o podcast, viagens que a gente faz por aqui, eu gosto de viajar bastante, até acredito que daqui alguns podcasts para frente, seja de uma viagem que eu vou fazer recentemente aí, é surpresa, acho que nem o Gustavo e o Henrique estão sabendo, mas não é uma coisa, acho que vocês vão se animar muito, e outras pessoas falando aqui também do lance do SoundCloud que você já explicou, eu acho que muita gente mandou e-mail, acho que o pessoal fica meio receoso de comentar, na verdade, pelo YouTube, o que você tem aí? Então, aqui na verdade eu tenho dois comentários, só que é desse rapaz mesmo, Diego Eduardo Chaves, acho que tem mais comentário no YouTube, eu tenho recebido dois e-mails assim consideráveis, que é o desse rapaz mesmo, ele até perguntou se carro elétrico é obra do diabo. Não, 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 obra do diabo é goleta AP3KM, cara, isso é obra do diabo. E tem marea também, né? Marea Turbo é obra do Capecha também, Gabriel. Exatamente. E também um outro e-mail que eu recebi aqui, tal de Luan Vieira, ele falou assim, opa, galera do NB, Will e Teteus, gostaria de saber se vocês, se a Pagani, irá fazer outro RS, talvez a gente tá falando do Zonda RS, né, do 760, tem vários, o Anoff, porque o Horácio, ele tá vendendo esses kits pra carros normais, desde S até o F, né? O que vocês acham se vai continuar até o Huayra Revolucion 2? Nossa, não tem nem Huayra R ainda, você já tá falando em Revolucion, né? E ele perguntou se a gente vai fazer um encontro de fãs em Fortaleza, é porque é o seguinte, deixa eu falar. Eu tenho família no Nordeste, nos dois lados, por parte da minha mãe, no estado de Sergipe, no parte do meu pai, é do estado do Ceará. Eu tenho uma tia que mora em Fortaleza mesmo, não sei se eu vou pra lá esse ano, mas eu pretendo voltar, faz alguns anos que eu não vou lá, mas eu gosto da cidade sim, vamos ver aí quando tiver, e quando eu for fazer alguma visita assim, pra algum parente, algum outro estado, eu aviso no Instagram, ou no próprio NBcast, sei lá, né? Então é isso, os dois, você tem mais algum comentário relevante aí? Hein, Matheus, ou não? Eu não ia falar nada, mas já que você perguntou, tem gente perguntando do episódio da Platinus. O negócio da Platinus, ó, inclusive, um comentário sobre isso, ontem a gente tava gravando um episódio na Delavia, e... não, vai rolar, fica tranquilo, vai rolar, já demos uma intimada, conversei com o Leone, vai rolar sim. O rapaz tá falando aqui pra filmar a sua reação e do Leone entrando lá novamente, como se fosse de volta para a minha terra, olha que legal. Olha, vai ter alguma coisa bacana, o nosso Eduardo Sertório, que é o produtor, diretor lá, e tem umas ideias boas, é capaz de ele pensar numa coisa bem bacana, vamos ver, né? E ainda falando também do YouTube aqui, um rapaz chamado Henrique Gula, que eu sei que ele vem acompanhando alguns vídeos, de vez em quando ele comenta alguma coisa do Talkaround, elogiando a nossa ideia, ele falou que acompanha aqui alguns podcasts, pelo que eu tô entendendo, dando parabéns pela inovação e desejando boa sorte, ele fala que daqui a pouco várias páginas vão estar fazendo podcasts, né? Então, o que você fala? Seja a mudança que você quer ser no mundo, né? E muita gente aqui também tá falando de espectadores, de participar de podcasts, a gente discutiu já um pouco com o Gustavo e com o Henrique, talvez de fazer alguma coisa assim, de pegar algum entusiasta de fora de São Paulo, talvez alguém que esteja morando até fora do Brasil, pra compartilhar alguma experiência, que até isso tem um pouquinho, é que não foi pro ar o vídeo ainda do Boxer Spider, mas a gente comentou um pouco disso lá. E um rapaz aqui, o Bruno Belotto, falando que gostou porque cortou o microfone do Matheus. Tô torcendo que isso não aconteceu hoje. Melhor comentário do vídeo, diga-se de passagem. Exatamente, esse cara tinha que participar com a gente. Eu só quero colocar uma coisa a mais, tem um cara falando sobre o Diego Oliveira, ele tava perguntando se não vai ter spoiler do Corvette C7 da Macan Turbo. Só pra deixar claro, isso daí é do Amigos por Carros, o William é apresentador do Amigos por Carros, só que o NB é o William e o Leone, no caso. Só que não tem nada a ver aqui com o Amigos por Carros. Nós exatamente também não queremos pular na frente do APC. Aqui é algo totalmente diferente, aqui é do Exclusivos no Brasil. Portanto, isso daí já é coisa com o William, ou então mesmo coisa do Amigos por Carros só, cara. A gente não tem nada relacionado ao APC aqui. Não, aproveitando justamente esse comentário de spoiler que o Gustavo falou, acho que a gente já anunciou que a gente vai estar fazendo um episódio desse do podcast sempre após um episódio do Top Gear, né? E agora do Extra Gear também que a gente vai estar comentando. E assim, eu aconselho de... Tudo bem que o Gustavo falou que vai ser interessante pra várias pessoas que talvez não conseguem acompanhar o inglês dos caras, ou mesmo não teve tempo de assistir pra estar pegando um resumo ou pelo menos as partes mais interessantes e mais engraçadas. Mas, assim, se você tem a intenção de assistir o episódio, a gente até vai estar ensinando pra você como que você faz pra assistir o Top Gear no Brasil. Se você não quer ter spoiler, não escute o podcast antes de assistir o episódio. Eu acho que não seria nem spoiler. Eu acho que aqui, cara, nós vamos dar a nossa opinião sobre tudo que aconteceu. Contar algo que aconteceu, mas eu acho que não chega a ser spoiler porque é algo... Eu não sei dizer, cara, mas eu não diria que é spoiler. Eu diria que a gente até ajuda a contar coisas onde você provavelmente não viu. Exatamente. É percepção, né, no episódio. Aliás, aproveitando isso que o Gustavo tá falando e o Matheus, nesse momento em que a gente tá disponibilizando esse podcast pro público, se você entrar no canal exclusivos, TV mesmo, no YouTube, a gente vai estar disponibilizando também, já está disponível, na verdade, ensinando como ver o Top Gear pela internet. É uma manhinha que o Gustavo mostrou pra gente. Ele vai ensinar aí, você vê esse vídeo aí, vai estar disponível junto. Pra eventualmente você, putz, não sei como é que assiste Top Gear, aí passa na TV, demora demais, né? Tem um comentário de Raniari Rios via e-mail, fala, como sugestão poderia abrir cada podcast respondendo e comentando os comentários do podcast anterior. Coisa rápida, uns 5 minutos. Graças ao Matheus a gente não conseguiu fazer os 5 minutos, mas a gente tá adotando sua sugestão aí, Raniari, obrigado. Vocês devem estar acompanhando o Top Gear, um programa de... Ele ganhou muito nome, né, ao longo do tempo, mas é um programa... Eu vou dar uma introdução rápida do que ele era, o Top Gear, o que é hoje. O Top Gear surgiu lá no final da década de 70, pra quem não conhece, teve dezenas de apresentadores, alguns como destaque. Quentin Wilson, que é famoso, ele apareceu no Top Gear dessa nova geração nas primeiras temporadas. Nova geração, digo, Jeremy, Richard e James, né? Teve o famoso e o meu inesquecível, idolatrado, um dia eu vou conhecer ele, é o meu preferido, Tiffany Dell, Jeremy Clarkson também. John Bentley, ele apareceu no 5th Gear também, ele começou no Top Gear e depois foi pro 5th Gear. A moça que eu adoro muito, é a minha preferida como mulher, que é a Vicky, né, a Vicky Butler Henderson. Putz, eu esqueci, eu confundi a Sabine com a Vicky, desculpa, no começo era pra falar que a Vicky é muito legal, não a Sabine. Então tá bom. Jason Dowie, esse Jason ele apareceu na primeira temporada no Top Gear, eu lembro um episódio especial do Vanquish junto com a 575 nessa geração, Jeremy e Richard e ele. Ó, quem não, pouca gente sabe, mas o Sterling Moss também foi um apresentador do Top Gear, o Sterling Moss, pra quem não conhece, foi um, ele correu várias categorias, inclusive de Fórmula 1, mas ele é um cara, assim, eu vou fazer uma comparação, não se sinta ofendido e eu sou fã dele. Você vai falar mal. Não, ele é tipo um Rubinho da vida, ele morreu por muito, em várias categorias, mas nunca ganhou porra nenhuma, entendeu? É tipo essa definição do Sterling Moss. Mas eu gosto do Rubinho, eu tenho admiração por ele. Aliás, se eu assisto o canal Acelerados é por conta dele, eu quero deixar bem claro. Teve o Adrian Simpson, que também apareceu no Top Gear e foi pro FIFA Gear, ficou poucas temporadas e acabou saindo. E por fim, pra finalizar, James May, que ficou nessa última geração, e o Richard Hammond, né? É o hamster. Aproveitando, por que que o Top Gear chegou no fim, acho que não foi em 99 ou foi em 2000, teve uma briga entre os produtores, aí apresentadores se separaram, o Chief foi pra um lado junto com a Vicky, o Jeremy pro outro, então acabou se separando, logo em seguida a Vicky chamou o Chief pra trabalhar no FIFA Gear, que é na... porque é o seguinte, a BBC é uma... é uma TV estatal, né? O Canal 5, se eu não me engano, não é. Eles foram pro Canal 5, começaram o FIFA Gear, logo depois o Jeremy continuou ainda no Top Gear, teve a nova geração aí. Até curioso que eu tava conversando ontem mesmo, com um rapaz que edita vídeo do... do Amigos por Carros, que o Top Gear, você vê as primeiras temporadas do Top Gear, dessa geração Jeremy, né? Jeremy Richard e May, assim, que é o seguinte, você percebe que é um programa muito dedicado ao Reino Unido, então eles falam muito sobre, tipo, leis, secretaria... secretário de transportes, lançamentos lá, depois o Top Gear foi ganhando muito glamour, que acabou sendo algo mundial e eles apelaram muito pro entretenimento, então você vê as primeiras temporadas do Top Gear, você vê que é carro, 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 o tempo todo... Era uma coisa mais review, né? Exatamente, carro popular, era tipo, num episódio tinha 4, 5 carros testando, entendeu? Teve já o The Stig também, que era até o Black lá, o Black Stig, né? E o que aconteceu? Como foi crescendo e foi tomando grandes proporções, virou-se um programa de entretenimento, então... Até foi surgindo o James depois, começou a ter queres passeios e tipo, quero chegar de um país a outro, um vai de carro, um vai de barco, outro vai de avião, tipo assim, né? Acabou sendo... Era divertido, mas... Eu confesso que no início eu ficava puto, que eu falei, caramba, os caras têm a maior estrutura, TV estatal, orçamento infinito, e os caras me fazem isso. Tudo bem que às vezes até nos primeiros episódios tinha DB9, SLR, que era legal, né? Até o Veyron depois. Mas acabou ficando assim, e se percebe que ao longo do tempo ganhou muita audiência em todo o mundo, muita gente não conhecia o Top Gear. O Top Gear eu conheci no final da década de 90, mais ou menos, quando a internet começou a surgir no Brasil, acho que no Brasil foi em 94, 95, era a época da BBS, Mandic ainda, olha só. E eu lembro que eu pegava uns vídeos separados, assim, eu lembro do Tiff testando a McLaren F1 na época do Top Gear, a Vick testando a Diablo GT, o Jeremy testando a F50 mesmo, que até eu vi com o Matheus aí recentemente no evento da Octane. E o que aconteceu? Foi acabando crescendo, crescendo, e eu percebo que o Top Gear virou um programa de entretenimento. O problema é que foi crescendo, crescendo, ficou muito legal, mas por outro lado parece que os próprios apresentadores, aliás, o Jeremy parece que tem uma personalidade complicada, porque é meio que tipo, eu falo uma coisa, você tem que concordar, se você não concorda, você é um idiota, um bosta, sai daqui. Olha, parece o grupo dos exclusivos. Eu, mas não tenho nada a ver com isso, não sou isso não. Ah, você sabe muito bem do grupo da Avenida lá, cara. Ou você tem que ter a opinião igual a de todos, senão você está ferrado. Por exemplo, eu com a minha paixão, entre muitas aspas, pela Wisman, sou estuprado todos os dias por causa disso, né? O próprio Lucas mandou a foto do Morgan, hoje já veio este nosso querido amigo Henrique tirar com a minha cara, não é verdade, Mr. Henrique? Eu resumo isso numa frase, você gostar da 288 GTO sabendo que existe F40, entendeu? Acabou um formato desgastado, e eu percebi no final, principalmente no fim da era Jeremy, James e Richard, que eles estavam querendo, principalmente o Jeremy, eles estavam querendo fazer coisa para sair. E como eles têm contrato, eles ganham milhões, o Jeremy acho que ganhava mais de milhão de libra por episódio, era um negócio absurdo o salário deles, né? Aí eu percebi que eles estavam tentando arranjar motivo. O problema do Jeremy é que ele sempre arranja briga com todo mundo, né? Então, aquele último episódio, não sei se foi na Patagônia, que eles passaram lá pela Argentina. Não, esse foi complicado. A placa lá do Porsche 928, que era referente à Guerra das Malvinas, né? E é complicado, sabe? Você vê, às vezes, episódios de uma brincadeira. Putz, a gente pensou fazer um desafio. Eu lembro de um episódio que eles mostram na América do Sul, e falaram, ah, o people here is on drugs, ou seja, o pessoal aqui usa drogas. Eu falei, pô, dá licença, olha o jeito que o cara fala da América do Sul, né? Ele apelou muito, até ele brinca, acho que na África, aqui tem muita aranha, ele fala uns negócios assim, né? Então, eu acho que acabou cansando, e ele queria sair, mas ele tava preso em contrato. Ah, já uma briga lá com o produtor. Tem uns que falam que é porque a comida, ele pediu comida, a comida veio fria, ele bateu no produtor, mas... Acabou essa era. Estamos já, o quê? Uns dois anos e meio sem Top Gear. Voltou agora, né? Então, mas comentando ele também, ele tava numa fase meio ruim da vida pessoal dele, com o problema da esposa dele, não era também? Bem, ele tava na segunda ou na terceira casamento, né? Eu imagino que ele é uma pessoa complicada, né, meu? Então, aí o que aconteceu? Teve isso aí, eu falei, putz, quer ver que ele vai sair, vai os outros dois saírem junto? Não, mas isso era óbvio. Até eles ficaram longe, tipo, acabaram tão indo, vai sair um negócio na Amazon aí, que eles fizeram um contrato, né? Que até esqueci o nome do programa, vocês lembram? The Grand Tour. Isso, exatamente. Que as iniciais, né, William, ao contrário de Top Gear, é a mesma coisa, né? Que é meio Illuminati isso aí, né? O Matheus e os simbolismos dele. Você que tem esse lance de simbolismo aí. Não, não é assim... O William adora achar essas coisas. Não, não é porque é o seguinte, só pro pessoal entender, é que eu gosto de ler sobre várias coisas. Eu leio sobre simbolismo, mas eu nunca vi, reparei nisso. Mas já que você tá falando, tudo bem. Então, é o seguinte, acabou o Top Gear, aí veio essa nova geração agora. Inclusive, o Henrique, queria falar com você, Henrique, que não sei se você já ouviu falar. Teve uma época no Top Gear, acho que foi duas temporadas, que eles tiveram um programa dentro do Top Gear, na verdade, gravar um separado que chamava Top Gear of the Pops. Que eles gravavam... O Jeremy, ele toca bateria, o Richard, acho que toca guitarra, e eles faziam um programa, convidavam banda. Você chegou a ver isso ou não? Não, não lembro. O que eu lembro de coisa musical foi quando o James pegou um monte de carros pra fazer a trilha sonora. É, o rouco dos carros, né? Depois você dá uma procurada, eu te mando depois, Top Gear of the Pops, tem dois vídeos assim, que eles convidam bandas, entendeu? E eles tocam mesmo, eu não sabia, o Jeremy toca a bateria, o outro lá toca a guitarra, é legal pra caramba. Bom, então o que aconteceu? Voltou agora, que é o Chris Evans, o apresentador principal, o Chris Evans, pra quem não conhece, na 18ª temporada. O James vai visitar ele, que ele tem uma coleção ferrada de Ferraris, inclusive, brancas, e ele comprou uma 250 Califórnia, até. Onde está a Califórnia? Está lá. Pode? Sim, absolutamente. Vamos lá. Nessa viagem que eu fiz na Europa, eu achei que a 250 Califórnia que eu vi fosse dele, mas ela é um pouquinho diferente, né? Então ele está aí como apresentador principal, aliás, temos vários aí, né, Gustavo? Você tem, acho que os apresentadores aí, como é que... Fala do seu jeito hilário, que eu dei risada até o jeito que você vai apresentar eles, né? Bom, eu vou, então, eu vou deixar de uma maneira bem clara e bem fácil de vocês lembrarem, então. Bom, indo por ordem da foto que está no próprio site da BBC, tem o Rory Hyde, que é o Negão, que ele é apresentador, ele já é um jornalista, né? Ou seja, o cara, eu achei que ele mandou muito bem apresentando o Extra Gear, que é ele que apresenta a parte, a segunda parte do Top Gear. Depois tem a mulher, que eu odiei essa mina, eu achei ela muito antipática, ela é alemã, né? Ela é uma piloto, ela é uma piloto ou pilota, segundo o, entre aspas, presidenta, né? Ela é piloto, nitidamente ela pilota muito bem, só que eu achei ela, nossa, achei ela muito antipática, não achei ela carismática. Por isso que eu chamo ela de velha, foda-se. Depois tem, então, o Matt LeBlanc, que é o cara do Friends, que é o cara do How You Doing, do Friends, que é... Joey Tribbiani. Exatamente, ele tenta levar mais para um ar, mais comédia para o Top Gear, assim como tinha os Top Games anteriores, certo? Depois tem o Chris Evans, que é o rico cheio das Ferraris lá, porque... Se você coloca... Vou fazer um negócio para você, coloca no Google, Chris Evans Collection. Você vai ver que uma das primeiras fotos são diversas Ferraris brancas, inclusive uma 288 GTO e uma F40 branca. E é desse cara, ou seja, eu acho que ele não está lá por dinheiro, isso é nítido. Ele realmente não precisa de dinheiro esse cara, ele tem uma coleção invejável. Tem uma outra foto que tem uma aperta preta aqui, puta que me pariu. Ele tem outros programas de... Ele trabalhou em rádio, ele tem programa de TV mesmo no Reino Unido, né? Ele é DJ também, né? DJ também, exatamente. Ele é ex-BBB também? Não, ele é ex-BBB. Aí depois vem o Chris Harris, que é o namorado do Matheus, né? É a pessoa que o Matheus mais chupa bola do universo. Então, depois tem o Eddie Jordan, que é o proprietário da... É o fundador da Jordan na Fórmula 1. O Sosa do Steven Spielberg. É, exatamente. Ele é um velhinho muito carismático. Você pode ver que em todas as fotos ele está com a mesma cara. E depois tem o carismático Stig, né? Que sempre com esse capacete, onde não mostra nada da personalidade dele. É só um cara de macacão branco. E é isso. Isso forma o episódio, os apresentadores deste novo Top Gear. Não, na verdade, quando eu vi essa foto aí que você está falando, que aparecem todos assim, eu fiquei muito empolgado pelo Chris Harris, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio chateado, porque, tipo assim, era a certeza de que ele não ia continuar com o canal do YouTube dele. Então, eu sabia que eu ia perder vídeos como o da F12 TDF, que eu sabia que ele estava testando, que ele fez umas postagens por aí, eu sabia que ia ser um vídeo do caralho, do carro. Eu não tenho muito o que falar. Eu acho que ele, assim, é o melhor apresentador, não é apresentador, é o melhor, vamos dizer assim, testador de carro que tem. Ele vai para um ar muito... Ele mostra um lado muito técnico do carro. Eu acho que os vídeos dele são... O William fala que ele perdeu um pouco desse brilho emocional nos últimos vídeos dele, mas é um cara, assim, que eu tinha... Realmente, eu tinha vontade de esperar o vídeo do cara, sabendo que eu ia ver um conteúdo muito legal. O cara que filmava com ele lá, o Neil, também manda bem pra caramba. O Rory, como você falou também, ele já faz alguma coisa no YouTube. Confesso que eu não fui muito a fundo do que ele faz. Na verdade, quando eu bati o olho, eu falei, caramba, está o Sosa do Steven Spielberg e o cara do novo Star Wars. Eu falei, meu, o que que é isso? Ele é meio vesgo, é engraçado a cara dele. Você olha pra ele, ele é meio vesgo. É que a gente fez um negócio meio na correria de vocês gravarem hoje que eu acabei não conseguindo assistir o West Raguel. Então eu não consigo falar muito do desempenho dele, do Chris Harris, eu já imagino um pouco de como é que foi. Apesar do William já ter comentado umas coisas nos bastidores comigo. E eu acabei vendo uma entrevista até interessante dele pro Car Throttle, né, que eles, não sei se vocês acompanham, acho que é muito legal. O pessoal entrevistou ele, é legal também porque o Car Throttle, ele é baseado na Inglaterra, os caras são muito fãs do Top Gear. Eles fizeram, falando bem por cima, né, porque a gente está fazendo essa introdução, eles fizeram uma... abriram uma janela de comentários pra o programa ser comentado ao vivo. Fizeram uma votação de 1 a 10 pra galera dar nota e foram postar essa entrevista do cara antes de ser lançado o programa e algumas informações que o Chris Evans passou. Bom, na entrevista perguntaram muita coisa do que ele achava dessa pressão de ser um programa novo, porque eu acho que é meio preocupante, assim, eu falei, os caras devem estar com uma pressão muito grande, porque, pô, saíram os três caras que já de cara já arrumaram um programa novo, eles têm que manter uma alma, mas fazer um negócio novo e sabendo que quem quer assistir está muito na expectativa, porque, como eu comentei, era uma família que muita gente tinha que ela só conhecia pela televisão, entendeu? Os caras são muito amados. Lá fora tem muita gente que é fã, sabe, roxo deles mesmo, entendeu? Então, até nessa entrevista do Harry, ele leva tudo numa boa, ele fala que ele não sente como pressão, ele está se divertindo, ele fala que, para os fãs, desculpa, do Jeremy, terem paciência, porque ele não vai deixar de existir, ele vai estar fazendo um programa muito legal, com puta de um orçamento bacana, com outras duas pessoas incríveis, e eles querem fazer o melhor deles, entendeu? E é isso, e aí, como o público reagiu? Dessa nota de 1 a 10, 24% das pessoas deram nota 1, então, deram 1 porque não tinha opção de ser 0, acredito, e nos comentários ao vivo que a pessoa estava fazendo, praticamente todos os negativos, muito em cima do Chris Evans. E o Chris Evans postou, acho que no Twitter dele, falando que essa estreia dessa primeira temporada, da 23ª temporada, foi a mais vista, teve 23%, desculpa, 12% a mais de audiência do que as outras temporadas, pelo menos as outras duas últimas temporadas que o Jeremy ainda estava. Eu acredito que isso, em função de que muita gente estava na expectativa de como ia ser o novo show. Então, aproveitando isso que o Matheus está falando, vou comentar por cima o que eu achei de cada um, não exatamente no episódio, mas a escolha, né? Eu achei assim, a equipe é muito grande, eu achei muita gente, para falar a verdade. Bom, eu vi esse Rory, que é o negão aí, a gente pode falar, eu gostei pra caramba dele, que ele é muito carismático, ele apresenta muito bem, eu fiquei, na verdade, foi, de todos aí, foi uma grande surpresa, porque eu falei, nossa, o cara é bom, meu, eu olhei assim, o cara, o jeito dele falar, dinâmico, putz, o cara é muito bom, gostei. Eu não cheguei a assistir o Extra Gear por falta de tempo, até faz meia hora que eu acabei o episódio aí, que eu vi pelo YouTube até. Assim, pela entrevista que eu li do cara, eu falei, eu tenho vontade de assistir o programa do cara, porque o cara, pela escrita, ele é um cara carismático, ele parece ser um cara que ele quer fazer porque ele gosta, entendeu? Isso era um dos grandes pontos de eu gostar muito do Chris Harris. A segunda, que é a Sabine Schmidt, que ela, ela é famosa porque é o seguinte, ela, não só ser a rainha de Nürburgring North Life, né, ela cresceu lá desde pequenininha, eu tinha acompanhado a história dela um tempo atrás, ela nasceu, o pai dela era piloto, eu não lembro, eu não sei se o pai dela morreu lá, eu não me lembro exatamente, mas, vou deixar isso à parte, e ela apresentava um programa na Alemanha, ela é alemã, né, chamava Automoto. Eu assisti bastante desse programa, só que assim, eu não sou muito fã de coisas alemãs, digo, de programas, da tecnologia, não preciso falar, os caras são brilhantes, né, mas o programa, assim, tinha um cara loiro que eu não lembro o nome, ela, esse cara é muito bom no Automoto, apesar de ser eu em alemão, mas eu lia, eu lembro, eu via legendado em inglês. Ela é o seguinte, ela é considerada a rainha de North Life, era piloto assim como esse cara, inclusive esse cara que eu falei que ele é bom, ele aparece no Top Gear, naquele episódio em que Reino Unido, Top Gear, contra Automoto Alemanha, não sei se vocês lembram desse episódio, até teve um episódio que eles colocaram um carro em cima do outro, episódio de carro de dois andares, teve até o Stig participando. Que o Stig substituiu o James May, né? Exatamente, era nesse episódio que era com o DB9, se eu não me engano, né? Um DB9R contra um GT3, era isso? Acho que era, eu sei que o cara que era do time do Automoto contra o The Stig, cara, o cara é muito bom, aquele cara eu gostava. Ele era piloto, ele era piloto. Exatamente. A Sabine é o seguinte, eu acho legal as participações dela que ela teve no Top Gear, inclusive com aquele S-Type, que era a Diesel, que ela falava, brincava com o Jeremy, ah, você fez 9,59, né? Nossa, o Jeremy se gabana, eu fiz 9,59 no S-Type a Diesel, e eu lembro que ela falou, eu vou te mostrar como que faz, e a menina fez, tipo, acho que abaixo de 9, eu não me lembro exatamente o tempo. O problema da Sabine, a Sabine mesmo no Automoto, ou tanto nas participações do Top Gear, ela deixa bem claro, bem claro isso, ela é meio arrogante, ela deixa bem claro que os melhores carros do mundo são, é tipo o Cadu, né? A versão feminina do Cadu, que a versão que tudo da Alemanha é melhor, o resto é tudo uma porcaria, e ela fala mesmo, ela até falou nesse episódio, a gente vai comentar aí, ela fala que o Viper, a CR tem suspensão de Ferrari, que é piece of shit, e ela fala mesmo que os carros italianos, ingleses, americanos, japoneses, são verdadeiras porcarias, ela deixa claro. Eu não sei se isso é um personagem, mas eu sei se isso soa um pouco arrogante. Eu tenho admiração dela, inclusive, nosso amigo Renato e Leone foram para a Nürburgring North Life, e o Renato tinha um bagulho lá, que ela assinou vários, e eu tenho autógrafo da Sabine Schmidt ainda, em algum lugar, eu acho, mas eu estava querendo rasgar, porque eu fiquei com raiva dela várias vezes, não exatamente quando se vai para a CR, mas ela é um pouco estúpida, ela participou em DVDs do Jeremy, eu acho ela legal, mas eu não sei se ela tem uma pegada, vamos ver, uma pegada para apresentador do Top Gear. Acho que isso a gente pode colocar mais, quando a gente for falar do teste que ela fez no Corvette. Exatamente. Em seguinte, o Matthew LeBlanc, que é o Joey Tribbiani, isso é interessantíssimo, no início eu falei, nossa, o que esse cara está fazendo aí? Mas para para pensar, ele é um cara de Hollywood, fez um dos seriados mais famosos de todos os tempos, que é o Friends, teve acho que 10 temporadas, eu cheguei a assistir o Friends inteiro. Ele é o seguinte, pensa que o Top Gear USA, no início foi considerado um mico, aliás, se você for olhar, procurar no YouTube, o canal do Top Gear USA, você vai ver que os primeiros vídeos, das duas primeiras temporadas, estão absurdamente negativados, o pessoal não gostou, porque o pessoal estava achando um Top Gear UK, num Top Gear USA, então não é, é diferente, é diferente, é cultural, são coisas diferentes, não dá para fazer a mesma coisa. Mas eventualmente foi pegando no Ghost, está crescendo, acho que passa no History, se eu não me engano, no History Channel. No History. Isso, então, aí começou a crescer, tem convidados americanos, celebridades de Hollywood, só que eu acho que tem, essa é a sacada, não só o Matthew LeBlanc ser um comediante, mas é a ideia de, em breve, em poucos episódios, vi muita gente, americanos de Hollywood famosa, se bem que a gente já teve Tom Cruise e Cameron Diaz, na época do Jeremy e tudo mais, até o próprio Jay Leno, naquela extrema coleção dele de carros, então, acho que o Matthew LeBlanc é uma ponte, vai, tipo Estados Unidos, para a Inglaterra nesse ponto. O Chris Evans, já tinha comentado, ele é um DJ famoso e tal, eu não gostei da participação dele, a gente vai falar mais para frente sobre, mas, é porque, eu acho que se de todos, o que é mais cobrado, foi faca total, é o Chris Evans, então todo mundo está esperando que o Chris Evans seja o novo Jeremy Clarkson, eu vi um tempo, um vídeo. E até vou, quando eu começar a falar, comentar cada parte, eu vou fazer um comentário. Ah, tá bom, beleza. O Chris Evans é o seguinte, ele apresenta alguns programas, aí, como a gente falou, né, e a carga toda está por cima dele, o problema é que é o seguinte, quando começou, você, você não, assim, ninguém é insubstituível, mas, para você ficar com uma, exato, acho que você que fala isso, Matheus, até, mas para não ficar uma boa impressão sobre isso, você tem que mudar o formato. Então, aquela chamada no Top Gear, no início do programa, ah, eu não lembro como é que era, mas tipo, ah, eu sou perseguido, Matheus Labranha é percebido, depois nós dois somos perseguidos, essas chamadas são o Jeremy que fala, você não pode colocar alguém para substituir essas coisas, que vai ser mal vistas, inclusive o vídeo que eu vi foi uma parodinha rápido, que mostra, eu vou mandar para vocês, depois vocês dão uma procurada, aí deve ter no YouTube, que é, tipo, reação do Jeremy vendo o novo Top Gear, aí pegou várias tomadas do Jeremy, dando risada, e vendo as cagadas, as cagadas entre aspas, vai essa apresentação, sabe, tipo, nossa, está igualzinho, não mudou nada, só mudou o apresentador, né, eu acho que assim não funciona, tem que mudar todo o formato, eles mudaram alguma coisa, mas eu acho que tem que mudar mais, Chris Harris, eu falei aquilo da apresentação, a gente vai falar um pouco mais para frente, ele, digamos, é o meu segundo para terceiro preferido apresentador do mundo sobre carro, ele é muito bom, às vezes eu acho que ele é um pouco cansativo ver os reviews deles, porque são longos e são muito técnicos, eu acho que ele precisa, ele é exatamente um Mateus do Reino Unido, só que ele precisa ser mais objetivo, entendeu? Eddie Jordan não teve, é o dono da equipe Jordan, nem sei como se, não, eu sei que não existe mais equipe Jordan, mas nem sei o que ele faz hoje esse cara, mas ele não apareceu nesse primeiro episódio, né, e o de Stig aí, até falaram quem que é o cara aí já, já soltaram, depois eu vejo, procuro num próximo, posso comentar se alguém souber aí, comentar por e-mail. Não, mas fazendo um comentário, eu quero ver se vai rolar algum episódio, em que aparecem, por exemplo, o Chris Evans, vamos por o, o Matt LeBlanc, o Chris Harris e o Stig junto, porque eu acho que o Stig é o Chris Harris. Não, o Stig é muito alto. Não é, na foto dá para ver nitidamente. Vamos ver no, bom, não teve o vídeo aí também, não sei, vamos ver, vamos ver. É tudo para o Matheus ou o Chris Harris agora. Não, para que que eles não podem ser o Chris Harris, É, eu acho que não, Matheus, não, tem gente que desconfiava, falava que o Stig era Tiffany Dell, ou que era um piloto de Fórmula 1, acabou sendo, até eu li o livro dele, do Top Gear, do Top Gear não, do Ben Collins. Isso, Ben Collins, eu li o livro dele, é um livro que está todo em inglês, aliás, o livro dele é vermeiro, chama The Man in the White Suit, é extremamente complicado, porque ele não conta só o Top Gear, ele conta os bastidores também, da corrida que ele corria em Le Mans, e ele é muito detalhista, e eu lembro que eu não estava lendo esse livro, é um livro grande, extenso, de mais de 400 páginas, e o livro é complicado, porque as palavras que ele usa em inglês, você coloca, aí o que que eu fazia quando eu estava lendo esse livro? Eu estava lendo com esse livro, um dicionário em inglês, português, e um dicionário em português, português, que às vezes eu procurava o significado da palavra, e eu falei, meu, não sei nem o que significa esse português, era muito difícil os termos usados, sabe, eu demorei mais de ano para ler esse livro do Stig, tem algumas partes legais, você percebe que o Top Gear em várias vezes, em tempos de carros, tipo por exemplo, do Koenigsegg, da escuderia, tem alguns tempos que são manipulados, entendeu, são tempos vendidos, digamos assim, mas vamos passar disso daí, vamos começar a falar do episódio em si, que a gente já falou até demais, Eu acho que seria bem legal a gente fazer em ordem do que aconteceu, e por tomadas, por cada parte que aconteceu no programa em si, cada um dá a sua opinião, contar algo de legal que aconteceu, porque seria uma forma mais, está em ordem, caso você ainda não tenha assistido, caso você já tenha assistido, está tudo em ordem do que realmente aconteceu no programa. Bom, começando então com a introdução dos caras, mostrou o Chris Evans logo de cara, fazendo a piadinha de sempre, para tentar colocar um pouco de moral, Bem-vindos ao Top Gear, com a nossa audiência melhorada, Depois entrou o Martin LeBlanc, eu particularmente achei, que ele estava muito receoso, parecia que ele não estava tão feliz em estar lá, o cara do Friends, porque era nítido que ele não estava confortável, com tudo aquilo que estava acontecendo, não sei se é porque ele é americano, tanto que eles até brincam entre o americano contra o britânico, mas eu particularmente senti ele muito preso ainda, dentro dessa introdução. Eu tive a mesma impressão que o Gustavo, ele estava bem apreensivo, mas escutei notícias que a gente vê no portal, o deusnosacuda.com, que tinha rolado uma suposta briga entre o Chris Evans e o Matt LeBlanc, que o Chris Evans não queria ele no programa, não sei até que ponto se era jogada de marketing ou não, mas eu não senti uma sinergia muito legal entre os dois, eu acho que estava meio forçado. Ah, eu, bom, é que eu tentei, eu demorei um pouco assim para entrar num negócio que falar, eu estou com a cabeça num top gear novo, entendeu? Eu sei que eles vão querer tentar fazer uma coisa parecida com a outra, justamente o que o Gustavo falou, ele vai tentar, sabe, ser o principalzão, entendeu? Tipo, eu tenho que tocar isso aqui, entendeu? Aí eu já comecei com o nariz um pouco torcido, fiquei um pouco preocupado, assim, o Matt LeBlanc, eu sei que ele é um, por mais que ele seja uma pessoa muito engraçada, em algumas entrevistas que eu já vi também, ele é bem quietão, assim, eu acho que ele estava numa boa também quando entrou, não sei, pode ser nervosismo também. Então, é assim, o Matt LeBlanc, ele fez assim, eu tenho medo do que pode acontecer, porque no Friends ele foi excelente, se destacou tanto que depois o Henrique deve lembrar, não sei se vocês lembram, mas teve um seriado chamado Joey, que era isso. Ah, era assim, a ideia era muito boa, mas é aquele negócio, é muito difícil você tentar, parece que o pessoal está sugando o tempo todo. Então, assim, eu falei, putz, os caras vão lançar o seriado separado, aí será que vai? Até eu pensei, falei, nossa, os caras vão eventualmente alguém do Friends visitar, né, digamos assim. Acabou não acontecendo, até, se eu não estiver enganado, na segunda temporada do seriado foi cancelado. Acho que a vinheta é legal pra caramba do Joey, mas acabou não dando certo. Falando nele no programa, eu não sei se ele teve algum programa de entrevista, assim. Talvez seja, é complicado julgando rapidamente, assim, é que, assim, ele está num outro país, é que nem ser, tipo, ah, você vai ser convidado, todos vocês aí, você vai ser convidado para apresentar um programa em Portugal. O idioma pode ser muito parecido, mas você está em outro país, então você fica um pouco receoso, tipo, alguns termos, eu acho que ele está tendo algum, se bem que eu percebi no sotaque, ele continua um sotaque inglês, tem algumas palavras, para quem sabe inglês aí, do inglês britânico para o inglês americano, tem um pouco de diferença, mas ele está indo bem, mas eu acho que é mais o receio do início, né, sobre o Chris Evans em si. Como ele várias vezes, ele comentou durante o episódio, ah, você está sendo convidado para participar do Top Gear, entendeu? Não sei se, se isso são indiretas mesmo, ou, sei lá, da cabeça dele mesmo. Aham, falando do Chris Evans, eu acho que é o que eu falei, a carga está muito grande em cima dele, porque é ele que comanda. só repetir, recomplementar aquilo, o início do Top Gear, que tem uns carros passando, e ele falar, eu acho que é, eu sou perseguido. Hoje, eu sou perseguido. O que está atrás de nós? Matt se perseguido. Vamos ver se eu puder mexer com esses twisties. E então, em uma bizarra twist, eu pego Matt. Vamos lá, Great Britain. E Matt me pego. Vamos pegar um smash? O Matt é perseguido, nós dois somos perseguidos. Essa é coisa de Jeremy, você tem que mudar isso. Pelo amor de Deus, ele não pode fazer isso, porque ele vai, o cara está tentando fazer igual o outro, sabe? Para tentar pegar a audiência do outro, e isso vai criar uma raiva muito grande. Ele tem que ter uma identidade própria, assim mesmo quando chamam um destigue para testar o carro, né? Tem que ser original. Que foi o Viper, Viper ACR, é tipo, ah, alguns dizem que não sei o que, tipo, muda isso, pelo amor de Deus. Sabe, chama de alguma outra coisa, faz uma outra chamada, não dá, como eu falei, o Matheus fala, ninguém é substituível, mas assim, não tenta ser igual, tenta ser sempre diferente. E fazendo dois comentários, isso você, com essas frases, padrão do próprio programa, tinha horas que eu sentia que ele estava jogando muito para a plateia, entendeu? Aí eu não sei se a plateia mesmo, sabe, jogava de volta, assim, para dar um apoio para ele, ou se realmente estava gostando do que estava se passando. E fazendo um comentário disso, dessa, meio que uma caricatura do Jeremy, vocês assistiram pelo Torrent, então vocês pegaram uma qualidade muito boa. Eu acabei pegando um vídeo para eu assistir para conseguir gravar em cima da hora, eu assisti pelo YouTube. O que aconteceu no YouTube? No YouTube, o cara tinha meio que, sabe quando você filma em pé e as laterais do vídeo fica aquele, como se fosse um zoom do vídeo? Então, o meu estava assim e o áudio estava com um pouco de problema e eu não estava acostumado com a voz do Chris Evans. Então, o que acontece? A voz dele era muito mais aguda que a do Jeremy, só que ele estava falando de um jeito tão, querendo imitar o Jeremy que eu falei, eu acho que a minha mente estava pensando, estou escutando o Jeremy com a voz editada, entendeu? De tão semelhante que estava assim, até o jeito de falar algumas palavras, que ele falava do power, dele gritando, também assim, eu achei meio, assim, os primeiros, pelo menos a parte do Viper e do Corvette, assim, eu estava mais, tipo assim, eu demorei um pouco para falar, vamos tentar curtir, ver esse formato diferente, tentar dar uma risada, tentar absorver alguma coisa, do que eu estava falando, ah, isso aqui é uma cópia, isso aqui é uma cópia, para de imitar ele, entendeu? Isso me incomodou um pouco. Entendi, é que é o seguinte, deixa eu explicar para o pessoal rapidinho, para o pessoal entender, o Matheus vir no YouTube, não necessariamente, esse momento que eles estarem vendo ainda vai estar no YouTube, é porque, só para o pessoal entender, para quem não conhece, o YouTube tem proteção sobre direitos autorais, então, o que acontece? Eles fazem basicamente assim, eles têm proteção de áudio, que é o seguinte, e um áudio de voz, uma música, você pode ter no máximo, se não me engano, acho que é 15 segundos, e de imagem, 10 segundos, senão o YouTube bloqueia de quem pertence os direitos autorais, a questão é, o que o pessoal faz? Na própria imagem, ele tem protegido, tem uma marca d'água invisível, que você não consegue ver, aí o pessoal inverte o vídeo, espreme o vídeo, para tentar fazer com que o YouTube não identifique essa marca, né? Então, o Matheus viu, o ideal é, bom, já está no ar, como eu falei, o Gustavo fez um vídeo aí, ensinando, como é que faz para você ver, aí você vê em qualidade melhor, você vai ter uma opinião melhor sobre isso aí, até recomendação para o Matheus também ver, para ele assistir em qualidade melhor, né? Não, eu ia fazer, só que foi em cima da hora mesmo, até ligado pelo tutorial, aí que eu vou ver com calma depois. Então, logo após a introdução, ele já logo de cara, jogou o primeiro teste, entre aspas, que foi com o Chris Evans, no Viper ACR, no novo, entre aspas, de novo, Viper ACR, é um carro que já está em produção, se não me engano, desde 2014, ou até começo de 2015, e onde eles finalmente testaram, dessa vez no deserto de Nevada, naquele campo militar dos Estados Unidos, lá dos negócios de avião, e testando, para mim, na minha opinião, o Dodge Viper ACR, esse novo, é maravilhoso, eu já vi alguns, ao vivo aqui no Canadá, para mim, cara, é um carro maravilhoso, mano, ele é muito bonito, ele realmente dá aquele ar, eu não acho muito bonito os anteriores, já vi alguns também, só que eu acho que esse novo, cara, eu acho ele muito bonito, principalmente o ACR, que ele dá aquele ar, de semipista, lógico. É, então, aproveitando isso que você falou, o Viper ACR, na verdade, esse é o modelo mais novo, Gustavo, ele já é 2016, já, então, esse já tem mesmo, aqui no Brasil, não sei se vai vir, a gente tem um anterior aqui no Brasil, São dois, né? Um vermelho, um vermelho e preto, e um preto e branco. Ah, mas não desse modelo novo. Não, não é o do mais novo. É, são dois, então, tem o branco e o vermelho. Esse carro, se eu não me engano, ele bateu o tempo do Corvette ZR1 C6 e North Life, é um carro muito acertado para a pista. O anterior atual, inclusive, a importação Platinos, na época, ele bateu o recorde de North Life, mas, teve aquela briga normal entre Chevrolet, Dodge, mas, vamos passar isso daí. Então, eu acho assim, é complicado, porque eu vi o teste, e eu falei, tá, isso aí é um teste, porque, foi um negócio meio bizarro, eles foram para os Estados Unidos, adaptaram dois canhões lasers, para brincar de laser, como é que chama, laser shot, né, eu acho que chama. Isso eu não quero nem comentar, porque eu achei que foi ridículo, cara. Mas, então, então, mas isso daí é o que eles chamam de entretenimento, que não tinha nas primeiras temporadas da era Jeremy. Então, é a maneira de falar, eu acho que é assim, puta, ficou horrível, meu, o que vocês acharam disso daí? Olha, pegando o gancho aqui, igual o William falou, isso lembra bem, não sei se vocês lembram o teste do Lancer Evolution, não lembro qual que era, o 8, era o 7 ou 8 MR, que depois colocam uma multiélago na pista junto, me lembrou muito esse tipo de teste que era feito no Top Gear, e para mim sempre foi muito sem sentido. É o 9 MR. Então, e soa meio sem sentido, né, para mim foi legal, porque foi a introdução de mais um apresentador, né, no programa, que foi a Sabine, ela dirigindo o Vete, e o Chris Evans dirigindo o Viper ACR, dá para ver que o Chris Evans sabe dirigir, não é qualquer zero à esquerda atrás do volante, mas ela dá um banho nele de pilotagem, né, e eu achei que a parte, assim, ela falando os palavrões, etc, estava muito mais no, no sentimento da disputa ali, do que ele, ele para mim pareceu meio travado, né, então nesse ponto até eu achei que ela roubou a cena, né, nesse quadro meio nonsense do Top Gear. Exato. Tanto que ele até rodou, uma hora que ele estava seguindo ela, de uma maneira tão bruta, que ele rodou o Viper, ele perdeu o controle, e acabou rodando numa curva, eles tiveram que fazer lá na hora. Eles não teve um teste propriamente dito, aliás, uma coisa que eu esperava, quando eu comecei a ver o episódio, o Matheus ainda vai ver o Extra Gear, mas quando começaram a ver o episódio, eu falei, ah, tá, então deixa eu imaginar, eles estão com o Z069, estão com a CR, eles estão, digamos, brincando, aí daqui a pouco vão parar os dois carros, e o Chris Harris vai testar isso, eu estava esperando isso, né, eu falei, nossa, que legal, vai fazer um head-to-head, né, a CR ou o Z06, até na hora que eu olhei, eu falei, ai meu, o que o Chris Evans está fazendo com a Sabine, o Chris Evans, ele é o, como o Corny diz, um gentleman driver, mas ele não é piloto, entendeu, até eu estava esperando um Sabine, e seria legal ser a Sabine e o Chris Harris, né, eu falei, ai caramba, aí quando eu vi o Chris Evans, eu falei, é lógico que ele vai perder, ele é burro, mas aí, burro não tem capacidade, mas, aí ficou aquela história de tipo, ai, vamos dar uma, eu achei muito isso, né, ai, vamos dar uma, eu acho que ele até ganha, se eu não me engano, a disputa, né, do famoso laser lá, aí eu falei, nossa, que porcaria, sabe, eu fiquei com dó na hora que eu vi, eu falei, nossa, deixaram ele ganhar pra ele tentar ter uma moral no programa, sabe, eu achei, eu achei muito forçado, cara, pra falar a verdade, é, foi o que falou, não foi uma, um teste, propriamente dito, como acontecia antes, né, foi mais, ele chegou, eu, até anotei, a única coisa que ele realmente falou sobre o carro, ele reclamou do Viper, né, ele reclamou do câmbio do carro, da alavanca do câmbio, ser muito apertada, ser muito perto da perna, da perna do piloto, ele até falou que, tem que ver se você não tá prestando atenção, ao invés de você colocar a terceira marcha, você coloca a quinta. É, mas isso daí, isso aí é uma característica do Viper ACR, exato, o anterior ao atual, quando tava na Platinos, eu lembro do Leone me falando, quando chegou lá, ele falou, cara, eu vou abrir, entra nesse carro, vê o que você acha do câmbio, eu lembro do câmbio, acho que ele comentou até no Amigos, por causa, ele falou, esse é o câmbio mais do caralho, porque ele é curtinho, entendeu, e muito justo, até eu pensei, eu falei, nossa, se o cara não tiver sintonizado, não conhecer muito o carro, em vez de ele, tipo, jogar uma, passar a quarta, ele vai passar uma segunda, e, buf, vai estourar, entendeu, tem uma coisa que alguém comentou lá, eu não lembro quem que era, acho que foi o próprio que o Zevans falando, entre aspas, pouca potência, porque o Viper é 8.4 V10, né, sim, é muito grande, o tamanho disso, outra coisa que eu reparei também, cara, na hora que eles estavam fazendo o pegazinho, se você reparar bem, na parte da câmera, da câmera on board, cara, olha quanto treme, quando eles estão dentro do Viper, toda hora que mostra dentro do Viper, cara, você vê o piloto, e o cara da Top Gun lá, o piloto de caça, eles estão pulando todo segundo, cara, dentro do carro, eu achei até estranho, tá ligado, parecia que eles estavam numa lombada, parecia que eles estavam andando até no Brasil, só que, cara, todo segundo estava pulando, meu, tanto que, isso aí é Sporty Suspension, tanto que a própria, a própria mulher lá, a Sabine, ela até falou que a suspensão do Corvette é horrível, tipo de uma Ferrari, ela falou isso dela, já perdiu 10 pontos, por isso que eu quero já que ela se foda, e ela falou que a suspensão desse carro é horrível, alguém precisa apresentar FF pra ela, ela falou isso daí, e ela conseguiu também fazer um piloto de caça americano, passar mal dentro do carro, isso, eu achei forçado, é estranho, tá ligado, então, eu vou dar uma opinião sobre isso, o negócio do Viper, eu não, eu não lembro de eles terem falado isso, mas, o recorde quebrado do Viper ACR anterior em North Life, eles fizeram um trabalho que eles abaixaram, os amortecedores colocaram, um freio melhor, que tá dentro do opcional do Viper ACR, e os pneus lá, que eu não lembro o que era na época, então, quebrou o recorde, era quase um slick, o Will, bem intenso, eu imagino que esse, que apareceu aí, nesse com a Sabine, com o Chris Evans, tava desse nível, até, mas eu confesso que é curioso, porque você tá numa pista de avião, então, a pista de avião, o que acontece, tem que, o negócio é reto, e ainda é de primeiro mundo, então, realmente uma droga, agora você falou do Corvette, eu não me lembro, eu vou ser bem sincero, eu não lembro, a geração anterior do Corvette C6, era feixe de mola, eu não sei se o C7, ainda é feixe de mola, eu não me lembro, se é o que eles chamam de, como é que eles chamam? Não, o C6 é a suspensão independente, o C6 normal, não, o Z06, eu não lembro, eu chamo de, o Z06 e o ZR1, é independente, pelo amor de Deus, então, tá bom, porque o C6 normal, lembrei agora, é Leaf Springs, que é o feixe de mola, entendeu, Corvette C6, normal é, não, o C6 é certeza, é absoluto, agora eu não tenho certeza, do Z06, agora e do ZR1, eu não me lembro agora, então, o que acontece, suspensão, pra quem não sabe o que é o negócio, feixe de mola, a gente até tecionou amigos por carro, é só, é só lembrar da Fiorina e da Estrada, é basicamente isso, como aquela traseira fica pulando, isso é um feixe de mola, Exatamente, e como ele é muito sensível, se você tem problema de coluna, eu não tenho problema de coluna, mas você tá fudido, porque você sente tudo no carro, entendeu, então, pode ser isso, que a Sabine comentou, né, logo após esse teste, eles deram o Viper, pro Stig, pra ele fazer o teste, o típico teste, que tem no, no Top Gear, né, o que já acontecia antes, bom, o Viper então, é, tem até um detalhe que o Matheus, que o Henrique quer falar, Henrique, o que que você foi, que o negócio que você falou agora há pouco, antes da gente começar a gravar? Se vocês repararem o vídeo, principalmente as tomadas externas, no primeiro terço da pista, até chegar na curva Chicago, o vídeo tá muito acelerado. Então, é curioso que o Henrique falou, tipo, a gente tava pra gravar, e falei, será? Deixa eu ver isso aí, e eu vi, realmente, tá parecendo muito, porque na hora que tem essa tomada vindo na frente, não é nem na Chicago, é como é que eles chamam, o Wilson, né, que eles chamam a curva. Wilson, é só a curva. Aí, quando ele tá fazendo a curva, quando o Stig arruma o volante, você percebe que ele faz muito rápido, e eu falei, nossa, tá acelerado mesmo, que bizarro. É, isso é meio estranho. O que há de se, é, desconfiar, né, já que o Viper, ele foi o terceiro carro mais rápido na pista, por enquanto, atrás só do Huayra, Pagani Huayra e do Bakimono, ele fez exatos mesmo tempo do Ariel Atom, né, ou seja, ele fez 1 minuto 15 segundos 0.1, exato, mesmo tempo do Ariel Atom, que já é um carro totalmente pelado, né, um carro levíssimo. Exatamente, como referência, é 0.7 mais rápido que a Huracan, né, e a Huracan, tem aquelas tecnologias de giroscópio, e acelerômetros, que é uma tecnologia que, a Lamborghini fala que eles herdaram, herdaram assim, eles adaptaram, que é de, a indústria de caça, né, que eles pegaram, e adaptaram no carro, que realmente, a Huracan faz, ele é um excelente carro, pra ser um motor aspirado, nível hoje, tudo, e é conseguir acompanhar a galera, né, então, o tempo do Viper realmente é impressionante. Será? Bom, foi o que o Henrique falou, cara, que o começo tá meio, meio acelerado. Não, eu confesso, confesso que eu não reparei nisso, mas é um carro, não sei, quando os caras querem fazer, eles fazem, meu, eu não, os R1 bateu o tempo lá do, lembro que teve até aquela época lá, que até hoje eles fazem a brincadeira do Mustang Boss, né, por causa do Viper TA, que foi porque o Viper novo, ele foi muito criticado pelo pessoal da Motor Trend, em Laguna Seca, o pessoal, até o Hand Pops lá, que eu pago um pau pra esse piloto também, o cara manda muito, ele falou, eu tô com medo de levar o carro no limite, porque não estou me sentindo seguro, e ele foi lá, ele bateu o recorde de carro de linha de produção com os R1, entendeu, aí o pessoal da Dodge foi lá, fez a versão TA, que seria o Time Attack, e o pessoal da Motor Trend falava que tinha que ser Viper MT, porque aquilo tava acontecendo por causa da Motor Trend, e eles fizeram, levaram esse carro pra vários circuitos, levaram pra Laguna Seca, levaram pra Chicoala, levaram pra Willow Springs, ele bateu um monte de recorde, meu, é um carro com muita aerodinâmica, muito, muito gripe mecânico também, aquele motor empurrando lá, não tem o que fazer, o carro consegue fazer isso mesmo, eu não duvido não. Exato, e o que eu queria deixar claro, cara, é que na minha opinião, o Viper, principalmente o CR, é o carro mais puro, que tem nesse meio, porque você pega o Huayra, ela é uma nave espacial, totalmente mecânica, você pega o Bakimono, também é um negócio bem mecânico, você pega a Huracan, também, muito eletrônico, só que você pega o Viper, cara, ele é totalmente puro, manual, aquele mesmo motor, desde 1700 antes de Cristo, aquele câmbio que, parece ser muito bom, e é um carro totalmente puro, tá ligado? Eu acho que o Ronco, muito legal. Meu, não sei se vocês já entraram no Viper. Já entrei no da Dubai, é muito apertado, é muito apertado. Ele é muito justo, e ele é muito capô, é bizarro, é muito capô na frente, você fala, meu, esse carro, você tá louco, esse carro, sabe? É um perigo isso daí. E ele tem no máximo que o ACR, acho que ABS, eu não sei se ele tem controle de tração, eu não me lembro se esse último tem controle de tração, mas o primeiro Viper, você pensar aquele lá da década de 90, que é o RT10, aquele carro, cara, não tinha nem vidro, ele era totalmente aberto, ele tinha uma cobertura de plástico, ele não tinha ABS, não tinha nada, então assim, mas agora a legislação americana, agora proíbe todas essas coisas, então... se colocaram a porra do ACR na pista deles, por que não colocaram o Z06? Porque o teste do ACR do Z06 foi feito nos Estados Unidos, aí quando foi colocar na pista do Top Gear, só conseguiram o ACR, só pode ser isso. Ah, então. Bizarro, né? É, tanto que o ACR depois tava no estúdio também, né? É, exatamente. O carro tava no estúdio, o Z06 não tava. E então é o Viper que é oficialmente Top Gun. Pronto. Agile. Então, logo depois disso, eles entraram pra parte já de entretenimento, que foi a brincadeira entre os Estados Unidos contra a Inglaterra, né? Que é o Matt LeBlanc contra o Chris Evans. Nisso eles estavam com aquele Reliant Robbins, que é o nome do carro, se não me engano. Reliant Robbins, né? E de Reliant não tem nada, né? Que pra mim, cara, é uma bosta, é uma perfeita bosta. É, a parte mais engraçada, cara, foi o Matt LeBlanc balançando o carro, parecia que ele ia capotar, meu. Eu comecei a rir naquela parte mais retardada. Então, mas aí eu achei que foi meio que um... Eu falei, puta, beleza, eles tão fazendo essa brincadeira, mas eles pegaram um carro que, pelo menos o público do Top Gear associa muito com o Jeremy, cara. Tem um vídeo do Jeremy, procura. Clássico. Tem um vídeo que o cara tá como se estivesse fazendo uma reportagem na rua, assim, tem repórter mesmo falando da região lá, cara, vem uma porra dessa, o cara freia e capota com essa merda, os cara correm pra ajudar e o cara, quando coloca o microfone, é a voz do Jeremy. Eu falei, meu, por tanto carro que os cara podiam escolher justo esse, velho. Justo esse. Podia ser... Além disso que você falou, eles pegaram no Hammerhead, de propósito... Eu não sei se foi o Jeremy ou se foi o The Stig, ele vira o Reliant Robin na primeira curva lá. É o Stig, é o Stig. É o Stig, então. E eu vou te falar, o ano passado eu fui lá, fiz o Eurotrip, cara, não vi nenhum Reliant Robin. Pra mim isso é lenda, não existe esse carro, eu não vi nenhum disso. Bom, eu vou assumir, eu achei o quadro uma bosta. Eu também achei, porque ele... Meu, esse negócio de envelopar os carros, o simbolismo do bandeiro americano e do Reino Unido, eu acho que o teste foi uma porcaria, isso é chato, os caras são ruins. Tentaram fazer uma piadinha, não rolou. Não teve sentido, não teve sentido, porque o cara... Eu não sei se ele estava planejado, se realmente estava planejado do carro quebrar, e ele de guincho, se ia rolar alguma coisa ali, entendeu? Já era parte do desafio, entendeu? Aí de repente acabou ali, e eles foram para o outro quadro, entendeu? Eu achei meio estranho, meio sem graça. É que no começo, não sei se vocês repararam, mas no começo eles tiveram a brincadeira de que um desses carros custava metade do preço do outro. Aí a brincadeira, entre aspas, deles, era descobrir qual dos dois era o que custava metade do preço, que deu a entender que era o carro que quebrava todo segundo, entendeu? Ah, mas um carro tem rádio, outro não tem, outro está todo adesivado com fita dentro, eu não precisava nem ligar o carro para saber qual era a metade do preço. Eu acho que estava forçado também, mas eu até que dei umas risadinhas na hora que eles estavam... Não, eu gostei, eu gostei. Na hora que o carro pode funcionar, que ele deu o que ele chamou de love tap, né, que seria a batidinha do amor para o carro voltar a funcionar, foi bem falsa aquela parte lá, mas eu achei engraçado, achei... Teve uma piada que eu ri, que foi a hora que começou a chover, que o Chris Evans ativa o limpador do carro dele e começa a fazer um assovio e ele fala Seagull Sound, que é o barulho da gaivota. Essa foi a única parte que eu ri. E a única coisa que eu lembrei disso daí que o Henrique falou, é um cara que está num caminhão passando do lado do Matthew LeBlanc e ele fala How you doing? Só isso. Depois... Eu achei muito chato, aí, putz, sei lá. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu ri mais nesse dos carrinhos do que no do Viper e do Corvette. Não, lógico. É que no Viper aí do Corvette eu estava esperando uma coisa séria, sabe? Um negócio legal, aí eu fiquei extremamente decepcionado. Exatamente. Então eu acho que a gente poderia já passar, né, dessa parte aí que eu acho que não agradou muita gente. Meu Viper de Viver está agora imitando o som de um seagull no marido. E depois veio para a parte do que eles chamaram de Star in the Rally Cross Card. É, o antigo Star in the Reason Repriced Car, exatamente. Como já tinha nos Top Gears antigos, eles teriam convidado para dirigir um carro aleatório, que nesse caso agora é o novo Mini Cooper, na pista da Top Gear. Na verdade, ele é Rally, né? É de Rally Cross aquele carro, né? Exatamente, porque agora eles fizeram a pista onde tem a parte de Rally também. No Extra Gear eles mostram como eles fizeram essa pista, todo o planejamento por trás disso, onde você não assistiu, Matheus, seu bostinho. Infelizmente, mas eu vi uma préviazinha no site do Top Gear que até tem um vídeo no YouTube que dá para você ver 360 graus dentro do carro com o Chris Harris dirigindo-me. Imagina o Matheus no Zoom, só no Chris Harris assim, olhando. Matheus, você ficou olhando o tempo inteiro para o Chris Harris? o pior é que eu coloquei mesmo para fazer o volante e o pé para ver o que ele estava fazendo. É verdade. Eu estava mais interessado em ver o cara dirigindo do que para ver no que ele estava dirigindo no caminho que ele estava seguindo. Sobre a pista em si, então, isso eu achei legal que eles mudaram o traçado do circuito. Só que eu nunca pensei que é o seguinte, colocou agora a terra e água, né? A questão é o seguinte, é que suja para caralho a pista. Quando eu volto, eu falei, meu, isso é pista de avião. Eu sei que não tem mais voo comercial, mas tem ainda voos particulares ali e, tipo, suja muita pista. Na hora que eles estão no rali e jogam, você vem um monte de terra. Eu falei, puta que pariu, que zica, mas interessante por ser diferente. Isso aí eu já apoiei já. Então, nessa parte do programa, eles convidaram, então, o Chris Evans, no caso, convidou o Gordon Ramsay e o Jesse Eisenberg. Para quem não sabe, o Jesse Eisenberg, ele é aquele ator famoso de Hollywood que fez o Lex Luthor, esse último filme do Batman vs. Super-Homem. Ele também fez o Mark Zuckerberg naquele filme A Rede Social. Super bad. Puta de um ator, Zumbilândia, vários filmes legais dele. Exatamente. Esse cara, ele é um bom ator também. E também, também convidaram o fodendo Gordon Ramsay. Esse cara, ele é foda, mano. Ele é um chefe de cozinha britânico. Eu sou um hambúrguer idiota. Eu adoro essa cena. Esse cara, ele é muito foda. Ele é chefe, ele é chefe de cozinha, milionário. Ele apresenta também um programa, né? Hell's Kitchen. Exatamente. E também o Masterchef lá do Inglaterra. Só que o mais foda desse cara é que ele tem muito carro também. Ele não só tem muito carro, como ele tem uma fodendo LaFerrari, uma TDF, uma F12 TDF. Pra mim, na minha opinião, a LaFerrari dele é a LaFerrari mais bonita de todas, né? Que é a LaFerrari de vídeo Silverstone, que é o cinza tradicional da Ferrari. A foda preta pinça amarela. Maravilhosa, 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 maravilhosa. É bem bonito o carro mesmo. A TDF dele é mais normal, né? Bianco Alvo, só que tem a faixa da TDF também. Aquela faixa nova que eles fizeram só pra TDF. Mas o que me chamou atenção pra valer foi a LaFerrari Spyder, ele tá falando, né? Puta merda, exatamente. Puta, esse cara vai receber uma ligação de Maranello. Nossa, entregou ouro em rede ao vivo. O Enzo Ferrari tá batendo dentro do caixão, velho. Os caras fazem tudo pra... O cara falou isso aí, a primeira prova na televisão, no rádio, em qualquer revista, é que esse carro realmente existe, porque antes era só aquela fotinha da caixinha, né? Que é a LaFerrari com o teto cortado, né? Então... Speculação. Vai tomar uma comida de rabo igual aquele cara que emprestou o carro pro Marquetino fazer o vídeo POV dos escapes lá. A gente sabe que realmente o cara foi intimado. Por que que você fez isso? Porque... Era o primeiro vídeo do panel, então todo mundo conseguia fazer uma estimativa de quanto que ela acelerava e tudo mais. Bom, não era mais segredo, a gente sabia que esse carro ia acabar aparecendo, mas o primeiro Top Gear novo aí confirmou que esse carro existe mesmo. 149 unidades. Você sabe dizer se ele vai vender o carro atual dele e vai ficar com a outra? Parece que não, e não são 149, cara. Ele disse que eram 100, só que eu lembro de terem boatos que seriam só 50. Eu já ouvi 80 e já ouvi 150 também, então não tá um... não tá um negócio muito certo, né? Ixi, vamos fazer uma média, vamos pegar, somar tudo, dividir. Vamos colocar 115, 115 mais umas 5 da Ferrari, assim, de teste. Mas então, eles chegaram nesse assunto porque a brincadeira que eles tiveram foi entre eles escolherem qual que foi o primeiro carro que cada um teve e depois escolher o seu carro favorito. Ambos escolheram carros antigos, né, os seus primeiros carros. Depois, quando eles perguntaram pro Jesse Eisenberg qual que tinha sido o melhor carro dele, ele falou que era o mesmo carro, se não me engano, era um Honda antigo. Honda Accord. Exatamente. Ele até deu uma brincadeira falando que o dele tinha aquele bom ar dentro do carro, né, ele até deu aquela brincadeira pra dar uma risada. na hora pra comparar com a... que ele tinha que bater mais palma pra quem tivesse o carro mais legal. Ele fez essa brincadeira dele ter o refreshment dentro, né. Aí que foi a parte que deixou engraçado foi que ele falou que ele já tinha entrado no Porsche, né. Não, na verdade, na verdade, ele falou, o meu carro favorito, o melhor carro que eu já andei também é esse. Aí ele falou, mas porra, você quer comprar isso com uma LaFerrari? Porque o voto do Gordon Ramsay foi a LaFerrari que ele tem. Aí ele chegou... Sim, eles perguntaram qual era o primeiro carro, era pra votar entre qual teve o primeiro carro mais legal e qual foi o melhor carro que eles tiveram na vida dele. Não, que eles já andaram. Não, na verdade, o carro que eles têm. Ele falou que justamente... Foi o carro que eles já andaram, tanto que ele falou, eu já andei num Porsche. Melhor experiência automotiva que cada um já teve. Exato. Ah, então eu me perdi um pouco no inglês, porque eu achei que era justamente do carro que eles tiveram, porque ele falou que ele justamente era o Accord ou o Nissan Altma, que eu acho que foi o que ele aprendeu a dirigir, porque como ele mora em Nova York e tudo mais, ele anda de bicicleta, ele anda de metrô, eu me perdi um pouco nisso aí, entendeu? Mas acabou sendo que eles foram mostrando algumas fotos de Porsche pra ele, começou com uma 3.56, depois foi pra um carreira RS 2.7, carreira GT e acabou com o 918. Aí tá lá os dois hypercars do momento, a LaFerrari e o 918, e como a plateia é formada por britânicos leigos que não sabem de nada, eles bateram palma pra LaFerrari. O engraçado foi ele falando que tinha sido o 918, sendo que ele não fazia a mínima ideia, tá ligado? Eu duvido que era o 918 mesmo. Não, então, ele falou, eu lembro que ele foi mostrando carreira RS e falou, não, é um pouquinho mais moderno, ele tava de colocar o 918. Aproveitando esse comentário da plateia aí que o Matheus falou, eu quero que, depois o Matheus vai assistir, ele vai ver, eu não sei se vocês repararam também, pode ser uma impressão só. no Extra Gear, uma hora que o Rhodey, o negão lá, tá apresentando e tal, aí o Chris Harris tá lá embaixo, ele tá só esperando que chamem ele pra ele fazer um comentário. Nessa hora, o cara, tem uma câmera de frente pro Chris Harris, e o cara tá com uma espécie de plaqueta na mão, parece aquelas coisas do Silvio Santos, não sei se vocês já foram num programa de auditório, não sei se vocês já foram num programa de auditório, que é tipo, alguém falou uma coisa engraçada, aí o cara levanta a placa, aí todo mundo tem que rir, eu tenho que bater palma, agora eu acho, sabe aquelas coisas. Repara nisso, parece, eu não tenho certeza, repara nisso, Matheus, quando o cara começar o Extra Gear, aí tá falando, aí você vai saber como uma hora vai chamar o Chris Harris lá embaixo, aí depois você volta o vídeo e repara no Chris Harris direto lá embaixo, um cara que tá atrás com a câmera, ele levanta alguma coisa, eu falei, nossa, mentira, o que é isso? É ridículo. Depois dê uma olhada. É, só pra terminar a parte do Starry, no Rally Cross Car, eu achei uma grata surpresa, mesmo porque quando tinha esse tipo de quadro no Top Gear antigo, já pulava e foda-se, né? Mas aí eu resolvi ver pra ver como é que era, acho que o Chris Evans é um bom entrevistador. Sim, sim, gostei. Talvez seja uma das únicas qualidades dele, pelo menos nesse primeiro episódio. A entrevista em si foi engraçada, as situações corriqueiras que tanto o Gordon quanto o Jesse contaram também foram engraçadas, então acho que esse quadro foi uma grata surpresa, pelo menos pra mim que não assistia os antigos. Bom, eu gostei, realmente nesse ponto eu concordo. Talvez aquele Road poderia fazer um papel tão bom, se não igual, mas eu tenho um pouco de receio, porque é o seguinte, eu gostava antes da... não era todo mundo que eu via, aliás, o Jeremy entrevistou grandes pessoas ali, que eu nem conhecia, por exemplo, tem uma época que ele entrevistou a tal, acho que é Heather, que é uma das Spice Girls, foi legal, pra que é um divertido. Assim, até eu falei, nossa, a minha não é Spice Girls, você conhece? eu falei, puta, eu vou ver a Minis Spice Girls, mas, tipo, a entrevista foi engraçada, entendeu? Então às vezes tem cara que você não conhece, mas o cara é muito divertido, então eu acabava assistindo, eram poucos que, tipo, não tinha muita paciência, eu tenho só receio que eles não podem ficar muito igual, assim, sabe? Eles têm que estar sempre inovando, mas vamos seguir, nesse ponto aí eu concordo com o Henrique. Mas vai ficar, cara, porque ainda é Top Gear, não mudou o programa, é um Top Gear com pessoas diferentes, só, eu acho que não vai mudar o formato nenhum. E agora vamos fazer as notícias, e é o Deixa Sandero. Daqui a pouco vai ter o Deixa Sandero. Certeza que vai rolar isso. Se eles fizerem isso... Nossa, é desligar a TV e falar, meu, parei de viver, não quero mais. E eles estão fazendo uma edição limitada do LaFraria, então é o LaFraria Spider. Eles fizeram 499 dessas beauties, essas eu acho que eles fizeram 100, 150. Ok. Eles mostraram o teste que eles fizeram com o Mini Cooper nessa parte da pista de... Nessa nova pista onde tem a parte de Rally. Não, o Rally Cross, né? Na pista da Top Gear. É, do Rally Cross, exatamente, com o Mini Cooper, onde eu achei que o Gordon Ramsay pilotou pra um caralho, achei que ele mandou... Porra! Não comparando com o Jesse, porque o Jesse, ele mesmo falou que ele sonda de bicicleta, mas eu achei que o Gordon Ramsay pilotou demais, cara. O que vocês acharam? Ele manda, né, meu? Eu até achei que ele... Em um momento eu falei, meu, esse cara vai participar do programa porque o cara tá indo bem, né, mas sim. Nossa, eu achei que ele mandou demais mesmo. Os tempos finais foram... Como é uma pista nova, eles foram os pioneiros, né? O Gordon fez 1 minuto 56 segundos 0.3. E o outro cara, eles até brincaram que ele fez 1 minuto, só que no final ele fez 2 minutos 10 segundos 0.9. Essa eu ri de verdade, eu achei bem engraçado. Ficou bem... Até ele acreditou. Porque ficou... Ficou um time perfeito, porque ele perguntou, sério? Aí você viu que ele tava empolgado, aí ele falou, não, eu tô brincando. Foi mesmo engraçado. Pô, mas se brincar com uma coisa ruim, é foda. Não, mas o cara sabia, o cara freou. Ali que ele foi reto, eu não entendi que porra foi essa, o cara foi reto na curva. Ele tava se zoando. Uma hora que ele freou do nada, sem precisar frear, eles falaram, eu não sei porque ele freou. Foi isso que eu tô falando. Bom, logo após isso daí, então, fomos para o Matt LeBlanc, pilotando o novo Ariel, o Ariel Nomad, né? Meu quadro favorito do episódio, pelo menos do Top Gear, eu não assisti o Extra Gear, mas foi o meu quadro favorito. Perdeu nada no Extra Gear, eu achei que ficou bem divertido também, acho que ficou algo, não digo diferente, porque eu já tinha visto coisas desse mesmo tipo, não me recordo agora aonde que foi teste, porém, eu achei um carro engraçado, eu achei um carro divertido, né? Ele até reclamou que é difícil de entrar e é só tração traseira, aí ele falou, ele até brincou, ele falou, cara, é um carro difícil de entrar e é tração traseira, o que não faz sentido nenhum para um carro que é off-road, né? Tanto que ele até saia patinando assim, o carro não saia do lugar. Passando os detalhes do carro, então, só para vocês se situarem, é um motor 2.4 da Honda, né? 4 cilindros. K24. Exatamente. K24 Turbo. 235 cavalos e 680 quilos, 0 a 100 em 3.4 e a máxima de 125 km por hora. Fintech, just kick it in, yo! Com suspensão de WRC. Exatamente. Também, suspensão off-road, né? Para essas porra de... Então, a parte que ele até falou, cara, que as partes de plástico do carro são do mesmo material que eles fazem o cone. Ou seja, se você dá um totózinho com a pedra, não vai quebrar, vai apenas amassar e depois você joga uma aguinha quente e arruma tudo. Ah, você viu o vídeo da água quente, né? Que o cara joga assim, ele dá porrada, não é da hora isso aí. Quem não viu? Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Época que a gente tinha um Honda Fit aqui em casa, deram um totózinho no para-choque e esse negócio funciona mesmo. Só terminando então, 33 mil libras, o que chutaríamos então para o preço do dólar hoje no Brasil, 7 milhões, certo? E se você trouxer, você vai ser o primeiro, vai ter que entregar o carro para o Inmetro, para o carro desmontar inteiro, para o homologar, aí vai vir montado do avesso, sem o turbo. Reza a lenda que tem um Ariel Atom preso na receita porque é o seguinte, inclusive aqueles, como é que chama aqueles outros lá, até o Leone dirigiu lá, esqueci o nome, KTM, você não consegue homologar esses carros sem, como é que se fala, para-brisa, aqui no Brasil tem umas leis bizarras. Dizem que tem um Ariel Atom preso aqui na receita, não sei se é verdade, porque você pode pedir o opcional do para-brisa, o Ariel Nomad, eu lembro do Richard falando na última temporada do Top Gear, que ele tinha muita vontade de dirigir, é um carro interessante, mas meu, o Joey lá, eu vou chamar de Joey, o Matthew LeBlanc, ele faz essa piadinha de entrar, não sei o que, que não vai desse jeito, cara, Jeremy já fez isso, e se eu não me engano, o Richard também, eles tentam, eu acho que era num TVR, eu não lembro o que era, que ele faz algo tipo, putz assim não dá, eu tenho que sair, entrar de frente, putz assim também não dá, mas tudo bem, perdoável, eu achei só o seguinte, um comentário em cima, que, puta, de novo, veio aqueles negócios, é uma coisa que eu sempre detecei no Top Gear, é aquelas disputas nada a ver, tipo, eu lembro no Top Gear, RS4 contra o alpinista, tipo, um Audi RS4 contra o alpinista, um Jaguar contra um cara nadando no rio, sabe que tem umas coisas bizarras, assim, e esse aí é um Nomad contra um drone, contra um paramotor, ou parapente, que seja contra uma moto, tipo, contra cinegrafistas, vai, é, na verdade, era quem conseguia tirar uma foto limpa do carro, é uma droga isso, não tem nada a ver, que porcaria, velho, nossa, é, então, até essa parte, eu gostei muito, porque assim, a desenvoltura dele tava boa, eu tava gostando das brincadeiras que ele tava fazendo, ele tava, não tava cansativo e nem desanimador, que nem foi o primeiro, eu tava gostando bastante, quando veio essa parte da brincadeira, eu falei, ah, beleza, vamos dar uma risada agora, o cara dirige bem também, você não achou, Gustavo? Eu achei que ele dirigiu bem, cara, eu achei que ele, ele deu muito do carro, se eu, se fosse eu lá, eu não ia fazer nem metade do que ele fez, de acelerar, e eu ia ficar com o cão na mão de acelerar naquelas pedrinhas, principalmente quando ele deu zerinho, cara, na hora que ele começou a dar zerinho, você viu na cara dele que ele falou, por que porras eu fiz isso, né, porque você vê que foi fumaça na cara dele, você vê que ele saiu, ele tava até meio constrangido, cara. É, mas aí a parte do caminhão também eu dei risada pra caramba, achei legal. Meu, a casa, o negócio do caminhão, cara, eu olhei, eu estique dirigindo o caminhão, o que que é isso? Sabe quando você fala, meu, que bizarro, o que que é isso que eu tô vendo, sabe? É, aquilo lá foi bem escrovo. Bem bizarro. Não, aquilo lá foi super máquina, vocês lembram do seriado da super máquina? Então, mas isso aí eu, eu tirei desse, dessa parte, desse, desse capítulo do episódio, assim, que eu acho que se ele se soltar mais, ele não, ele não, sabe, é isso aqui, eu tô achando que ele tá muito quadradinho, ele tá muito travado ainda, mas, vamos ver, né? Mas, né, eu só achei ele bem solto, cara, eu achei que ele tava bem mais... justamente por isso que eu gostei, porque eu falei, pô, se ele for assim, se ele se soltar um pouco mais, assim, tem que fazer a coisa porque gosta, entendeu? Tem que fazer a coisa pra se divertir, entendeu? Eu acho que ele curtiu bastante a experiência ali também, foi o que eu me diverti mais. Oh, oh, yeah, uh, like a cattleman. Eu acho que agora é a parte dos carrinhos, né, dos jipes. Nossa, eu achei uma droga isso, eu quase peguei no sono, que eu fiquei mais brisando do que olhando, eu não tenho paciência, velho, é muito ruim isso. Cara, eu acho, pelo menos eu falei, porra, vai ter uma continuidade da parte lá, que os caras chegaram num lugar, ele chegou na Blackpool, sei lá, como é que chama o lugar, e fizeram esses desafiozinhos, de novo, pra ser um negócio, Estados Unidos contra, contra Inglaterra, né? Cara, eu acho assim, a piadinha, Drag Race com Drag Queen, foi imperdoável. E também, comparando esse quadro com o do Raylion Robbins, pelo menos nos Raylion Robbins, a gente teve uma trilha sonora boa, teve Voodoo Child do Jimi Hendrix, teve Slow Ride do Foga, teve Bat to the Bone do George Forgood, Verdade. Mas aqui não teve nada, teve medição de velocidade máxima, com o Jeep, e acho que eu, na minha bicicleta, vou mais rápido do que o Rio, teve arrastando os Raylion Robbins, até o topo do morro. Que novamente ele ganha, né? Foi um quadro totalmente, sem nexo, e eu pulei. Eu achei aquilo lá, mega inútil, acho que essa que é a palavra, achei que não tinha necessidade, Eu dormi, que eu nem lembro. Eu pulei. Pra situar então o que aconteceu, você vai falar aí? Pode falar você, porque eu pulei uma boa parte desse quadro. Aí eu dormi, eu acho. Eu ignorei bastante, só que eu peguei mais ou menos o básico. A princípio foi mostrar um Jeep americano, com um Jeepzinho britânico, né? Usado em guerra. O que aconteceu com os Jeeps, eu confesso que eu também não lembro. O que eu lembro depois foi, o Matt LeBlanc, ele convidou um monstro, né? Que acho que é o nome daquela pessoa lá. É, o Strongman. Aquele cara um pouco fraco. Enquanto o Chris Evans convidou um cara meio magrelo. Eles até brincaram que ele não ia conseguir carregar nada. E o que eles tinham que fazer é, cada um usando um percurso, conseguir chegar no topo de um carro lá. Enquanto o Jeep levava a bostinha três rodas lá. Deu que no final, o Chris Evans trapaceou. Ele arrancou uma porta do carro três rodas. Colocou no capô pra fingir que levou o carro lá pra cima. Enquanto o cara maromba lá gigantesco conseguiu levar o carro lá pra parte de cima. Resumindo, foi isso. Essa parte aí, cara. Meu, eu achei bem totalmente desnecessário. E teve o cabo de guerra também, né? Teve, é, nossa. Esse cabo de guerra, deixa eu fazer um comentário. Isso também me lembra o Jeremy no episódio que ele tá com uma CL65, que ele vai mostrar o torque do motor V12 biturbo, que inclusive é da primeira geração da CL65 que recebeu esse motor. Aí ele pega um monte desses caras que fazem força mesmo, cabo de guerra, não sei como é que chama esses profissionais. E é tipo, ficou muito parecido. E sabe, quando você, puta, é complicado mesmo, porque tudo lembra o Jeremy. E o Jeremy ficou tipo, a cara. É, o Jeremy é o Top Gear, né? Então, eu fazendo comentário, na parte do Nomad, ele me lembrou um pouco, não sei se eu vou falar besteira, se vão me criticar, mas ele me lembrou um pouco o Richard ou o Matt Lehmann. Metáforas. Me lembrou assim, o jeito de apresentar assim, até falar com a câmera, não sei. Justamente foi o que eu gostei mais. É, teve umas metáforas também. Eu tive um pouco dessa impressão que o Matheus teve também. Eita porra. Sobre o Mac. Eita. Qual o alarme? Tá pronto o miojo, Gustavo? Bom, desculpa aí, eu vou mutar o microfone enquanto não passa a escritura. Que porra é essa? Boa. Puta, tá aqui na merda. Esse negócio do Gustavo é mentira, ele tá jogando The Sims. Aí tem aquele negócio aqui, o The Sims apinta. É isso daí, né? Estão roubando minha casa. Nossa, pode crer. Não, ou é isso, ou realmente o miojo ficou pronto e ele tá dando um miguel. Eu tô sentindo o cheiro de queimada aqui, o pessoal que mora aqui na casa também, ele deve tá cozinhando, porque ele cozinha super bem, tá ligado? Ele faz, pra você ter uma noção, ele faz cachorro-quente tacando a salsicha no micro-ondas. Nossa. E deixa lá por literalmente 10 minutos. Puta, cara. Sai uma pedra, ele coloca no pão e come. Eu não sei como, mas ele faz isso. É o Russo lá? Mas ele faz... Não, ele é canadense. Isso que é estranho. Ele é canadense. Bom, mas voltando então. Eu acho que foi isso sobre essa parte aí, bem desnecessária. E deu que acabou, cara. O Top Gear. Não teve um preview do que vai ter no próximo episódio? No próximo episódio, então, eles falaram que vai ter o Jaguar F-Pace, que é a SUV da Jaguar. Vai ter a Porsche Macan. Não falaram em específico que Macan que deve ser, se deve ser GTS, Turbo, não sei o que. Não falaram. Por sinal, a PC colocou o teste da Macan antes do Top Gear. GTS. Uma salva de palmas. Meu, certeza que vai ser a Macan GTI, cara, que o Top Gear vai testar. Nossa, pelo amor de Deus. Não é vão fazer isso, não é possível, velho. Também falaram Mercedes-Benz GLC e a fodendo McLaren 675LT. E é, sem palavras. Isso vai ser foda. Fasada, porque vai lançar a 688 e já tem a versão conversível dela. Eu vi, que ridículo isso. Como é que ela é ridícula, velho. Mas tudo bem, vamos seguir no Extra Gear agora, velho. E eu sou o que? Não, não, não. Não, não, não. Não estamos fazendo isso. Eu estava apenas testando você. Just testando você. Matheus, pode sair agora. É, o microfone caiu agora há pouco. Não sei se alguém percebeu o que eu falo. Ah, percebemos, lógico. Não, você que é. Eu fico calado e fico ouvindo. Eu vou comentar os seus comentários. Bora. Eu acho que a primeira parte do Extra Gear, eles começaram falando sobre a nova pista, né? Bom, voltando só. Eles começaram... Quem apresentou nessa parte foi o Hot Ride, que eu achei que ficou do caralho. Eu achei que ele mandou muito. O cara, eu achei que ele foi muito carismático. O jeito dele falar foi muito top. Eu achei que ele... Eu achei que ficou muito foda, pra falar a verdade. A apresentação dele, eu achei que ficou muito legal. Achei desnecessário, né? Na minha opinião, o Extra Gear foi uma forma deles conseguirem enfiar todos esses 147 apresentadores que eles têm. É, porque eu achei totalmente desnecessário. E olha que não mostrou o Eddie Jordan também, né? Eu não sei onde ele... Em que momento que ele vai aparecer no Top Gear. Mas ele não participou tanto do primeiro, tanto do Top Gear, quanto do Extra Gear. É, eu tava lembrando só que tem uma hora que aparece praticamente todos juntos, né? E uma coisa que me reparei foi a Sabine Schmidt. Nossa, ela envelheceu demais, velho. Ela tá parecendo aquelas bruxas véias, sabe? Não, ela continua bonita. Você tá... É você que precisa de outra. Nossa, eu vi o rosto dela e falei, meu Deus, que bruxa. Não, nossa, aquela mulher não. Mas eu gostei do Rody. Eu gostei do Rody, ele é muito bom mesmo. O primeiro negócio que eles falaram, então, no Extra Gear... Só deixar claro, o Extra Gear, ele teve por volta de 25 minutos, né? Foi menos que a metade do episódio do Top Gear normal. Eles começaram falando da nova pista do Top Gear, né? Da parte do Rally, né? Do Star in a Rallycross Car. O que eu achei legal, eles mostraram o passo a passo do que eles fizeram, de como eles cortaram, fizeram a parte de Off-Road, com o Rory... O Rory Hyde, o Degão. Também eles fizeram uma entrevista rapidinha com a Sabine Schmitz, né? Ele fez umas perguntas pra ela sobre como ela é piloto profissional. Quais seriam as... O que ela falaria para os pilotos enquanto ela tá lá. Ela disse pra tomar cuidado na hora de entrar na terra, porque o pneu vai ficar sujo. E logo quando você sai da terra e entra no asfalto, isso pode dar uma merda no pneu. Eu achei que foi legal e ela falou, ela deu essa ideia. E não seria só para os pilotos que fazem isso, né? Porque muita gente pega estradinha. Principalmente o Matheus, quando ele vai lá pra... Pra fazenda dele. O sítio dele, quando ele volta pra pista, o pneu tá sujo, né? Teve o Ariel Nomad também na pista com o Cruiserys, né? Exatamente. Logo após essa parte da pista, eles... Foi o único carro que ele dirigiu? Foi o único carro que ele dirigiu, a única hora que ele apareceu. E foi até estranho, na minha opinião, cara. Ele simplesmente apareceu lá com o carro na pista acelerando. Tipo, não fizeram apresentação nenhuma. Eu achei meio avulso. Aí que se encaixa o que eu falei. Eu vi a frustração na cara do Chris Harris. Cara, o que aconteceu? Como é que foi o teste do Nomad do Chris Harris? Ele simplesmente deu uma volta no circuito do Top Gear e acabou. Aí ele falou, ele deu as impressões dele de dois minutos. E eu falei, meu Deus do céu. Eu juro por Deus. Ele não é o meu preferido, mas eu admiro muito o trabalho dele. Eu olhei e falei, puta, eu fiquei com dó do cara. E eu acho... Vamos ver nos próximos, né? Tava muito cedo, mas na hora que eu vi eu falei, hum, cagada. Ele deve ter se arrependido amargamente. Eu sei que o salário dele deve ser altíssimo. Ele sempre questionava a questão de dinheiro nos vídeos que eles faziam. Mas a questão é, qual que é a definição de felicidade? Será que dinheiro é tudo? O cara tá ganhando dinheiro, mas será que ele tá fazendo aquilo que ele gostava de fazer antes? De pegar aqueles carros no limite? Ficou um negócio de dois minutos e eu achei, cara, coitado. Fiquei com dó. Posso fazer um comentário? Fale. Eu não vejo, por mais que eu seja muito fã, eu não vejo ele fazendo uma coisa assim, voltada pro entretenimento. O entretenimento que ele dá pras pessoas. E outra, o cara era ovacionado na internet, porque o cara soltava um vídeo em um mês, um review de uma McLaren P1, uma Ferrari, tinha um milhão de visualizações, entendeu? Sim. O lance dele, assim, de ele entreter era o jeito que ele falava, as brincadeiras que ele fazia e tudo mais. Não, eu sei, Matheus, a questão é o seguinte, ele mal aparece, o que ele faz de melhor, vamos contar, de uma hora e meia, vai, que tem os dois Top Gear, o Top Gear e o Extra Gear. De uma hora e meia, o que ele sabe fazer, ele faz em dois, três minutos só e acabou. É uma volta no circuito falando do Nomad, aí você fala, legal, agora ele vai pegar o Viper, e eu na ilusão ainda, né? Não, legal, agora vai pegar o Viper, a CR-C06. Não, acabou. Aí tem o Gustavo, mas tem um negócio de uma entrevista em seguida que ele ficou totalmente sobrando na entrevista. Foi aleatório, ele não falou nada. Nossa, e o cara tentando incentivar e olhando, eu falei, coitado do cara, meu, eu fiquei com dó, juro por Deus, meu, que pena, que pena. Ficou ridículo, se eu fosse o produtor, eu nem colocaria aquela parte no ar, cara, eu deixaria um branco, porque ficou muito estranho, cara. Só voltando a uma coisa pro teste que ele deu no Nomad, Matheus, você vai gostar demais, cara, que foi a... Eu não ouvi, eu não fiz nada, eu só assisti o jeito dele dirigindo, porque como o carro é aberto, a câmera que eles tinham mostrava ele no volante e dava pra você nitidamente ver o pé dele, e cara, ele fazendo os pontos-atacos no carro foi animal, cara, você via certinho o pé dele, assim. Fazendo o ponto-ataco, acelerando, a hora que ele acelerava, a hora que ele freava. Cara, você vai gostar... Matheus vai bater uma. É, Matheus, é o seu dia de masturbação. Ficou do caralho essa parte. Tem dois vídeos muito bons que você vê que o cara toca mesmo. Fazendo comentários só. Matheus gosta quando o Chris Harris toca, né, Matheus? Quando ele tava... Matheus turbando. Matheus turbando. Eu não lembro qual que era o nome do canal dele, eu esqueci agora. Era antes de... Chris Harris ou Cars? Não, era antes desse canal e antes da Auto Cars. Como é que você é, Matheus? Auto Car, Evo, Drive. Não é da Auto Car, é outro, caralho. Evo, Drive. Não, não é. Não é o programa do Chris Harris. É, que seja, mas... É o programa chico dele que ele pega e ensina a fazer drift numa... Acho que era numa série 5, numa M5, E39, E34. Você vê que, meu, o cara tá ensinando você a fazer drift olhando pra câmera, conversando numa boa. E um vídeo assim, você quer ver que o cara toca mesmo. É o vídeo da 458 Spider, que tem aquela câmera que pega o carro assim de trás, parece que ele tá numa pista pequenininha, parece um cara que tá dormindo na chuva. Meu, você vê assim que o cara é... Se você der um prédio pra ele, ele faz drift com o prédio. O cara é do caralho. Você vai gostar, Matheus. Você vai gostar da parte que ele tá dirigindo. É, fico chateado de... Pelo que vocês estão falando, eu vou ficar muito decepcionado, né, cara? Porque ele tinha conseguido se encaixar direitinho no YouTube, teve aquele lance de ser alguns vídeos pagos e tudo mais, que deu um problema na Drive e depois ele acabou saindo. Eu era o cara que, tipo assim, eu quero ver o review. Tipo, vai lançar o carro. Todo mundo testa, todo mundo testa. Qual é o review, com O e R maiúsculos, é o review do Chris Harris, entendeu? E ele já estava gravando o review da F12 TDF. Esqueci de comentar, esse review da F12 TDF que estão falando, parece que vai pro Top Gear, tá? Sim, no início tem. No início tem o... Quando eles mostram... Aparece a F12. É, aparece a F12 de lado até, bonito. Vai, me ajuda, Will. Qual foi o último carro fodido que o Chris Harris fez vídeo pro YouTube? 991GT3RS. O que me chateou um pouco de ele ter ido pro Top Gear, eu falei, beleza, ele vai ser o cara que eu sei que vai ser a salvação dentro do programa. Aí depois a gente descobre que vai ter esse quadro do Extra Gear, que de Extra parece que, da pessoa que eu quero mais ver, que é o Chris Harris, não tem nada de Extra, entendeu? E, tipo assim, tantos carros fodidos que eu poderia ver ele testando, F12 TDF, 911R, conversível da LT, a 675RS lá, tanto carro fodido que tá sendo lançado. É que nem a gente fala, o programa não virou um negócio de entretenimento. Aí que eu estou esperando o novo programa do Jeremy, que é o Grand Tour. Que eles vão ter um puta de um orçamento, eles vão ter... Cara, é estatal a BBC, é um orçamento infinito. Os caras conseguem... A única coisa que eu falei no início, que eu acho que encheu o Jeremy Clarkson e o Richard e o James, é porque... É a brocacia, né? Pode ser, e ele... Tipo, sabe quando você quer colocar alguma coisa, mas... Ah, não, a BBC não quer. Eu já vi, já, o Jeremy dando umas indiretas nas últimas temporadas. Ah, não sei o que, tem que ver com o diretor da BBC, que de acordo com a BBC, sabe? Tipo, dá a impressão que tudo passa por um cara, eu não quero isso. Tipo, ah, vamos colocar, sei lá, McLaren F1. Eu não quero esse carro, não me interessa, sabe? Tipo, parece que tudo, então, eles encheram, se encheram, né? Se você assistiu, tem uma propaganda da Amazon que ele faz, que é aquele cardzinho que você encaixa na lateral, que você consegue assistir Netflix e tudo mais, e até a BBC. Quando ele passa pela BBC, isso, nesse vídeo e em outros vídeos, e até entrevistas que ele dá, ele se refere à BBC como eles. Então, eu tenho certeza que é tretinha com o produtor, com o diretorzinho, entendeu? Essas coisas. Você tá falando do último vídeo? Não foi o da P1 da LaFerrari de 1918, não? Eu tô enganado. Sim, o último vídeo foi esse mesmo. Bom, então, só continuando. Eu não acho, eu acho que o Chris Harris não vai ficar só nessa parte do Extra, cara. Eu acho que agora ele foi pro Extra, só que eu acho que eles não vão colocar, nem fudendo, cara, ele testando uma F12 TDF na parte do Extra. Muito menos, muito menos que eu acho ainda que vai ser ele que vai testar a 675LT, cara. Porque eu lembro que tinha foto dele, principalmente que a LT que eles vão testar é verde. Verde fudida, William. Nossa senhora, mano. É um comentário só ao Extra Gear, talvez que o pessoal não saiba. Eles recomendam, quando acaba o episódio do Top Gear, tem um comentário, ah, agora vai lá no nosso... Porque o Extra Gear, ele não passa na TV. Ele passa no site da BBC. Ele até fala, se você reparar nos créditos, ah, agora que você assistiu o Top Gear, não sei o que, entra lá no nosso site, assiste o Extra Gear. Eu falei, ah, beleza, vou assistir no site da BBC. Só que tá travado por região. Dá até pra você assistir por aquele via VPN, né? Mas aí o Gustavo ensinou aí amanhã, que nos vídeos vocês vão ver aí, quem ainda não viu. Porque ele trava, ah, você só pode ver esse vídeo se você está no Reino Unido. Aí você fala, putz, que... É, isso eu acho meio bizarro. Mas então, depois do Chris Herter dirigindo o Nômade, eles fizeram algo que eu também achei mega inútil. Mas eu acho que, hum, bom, retiro minha palavra, acho que não foi inútil. Eu acho que foi a forma deles conseguirem introduzir a loira lá, a Savinthe Schmidt, pro programa, né? Eles foram pra Alemanha, eles pegaram o GT3 que ela pilota no... no... no Le Mans, no Nuremberg Green 24 horas, mostraram o GT3R, só que depois eles pegaram um GT3 997, branco com roda vermelha, se não me engano. É, o branco com vermelho, tradicional. E ela levou o... Putz, aí fudeu. O que ela levou? Foi o... É, foi... Levou o Hot Ride pro... Foi tipo uma volta de dois minutos. Nossa, cara, acho que a volta não passou nem de dois minutos. Levou ele, assim, pra dar uma volta bem rapidão, só pra mostrar que ela dirige bem. Depois disso daí, começou a entrevista onde tava o Chris Harris, o Rody, e também um outro cara, que eu não faço a mínima ideia de quem seja. Eles estavam falando coisas bem aleatórias sobre carros bem aleatórios, também carros mais antigos. É que... É assim, eu vou explicar o que que é. Qual que é a ideia desse quadro final, rapidamente. Eles querem, tipo, eles querem apresentar os novos... os novos apresentadores. Então, esse primeiro episódio foi a Sabine Schmidt. O que que é a vida dela? Ela é a rainha de Nürburgring North Life, ela pilota a GT3R, e isso é a vida dela. O próximo, ou vai ser o Rody, ou vai ser o Chris Harris, ou vai ser o Eddie Jordan, ou vai ser o Chris Evans, entendeu? Ou o Matthew. Essa é a ideia que eles querem fazer. Então, a cada episódio é mostrar, tipo, da onde eles são, da onde eles virem, o que eles fazem, entendeu? Essa é a ideia. Exatamente. Depois acabou. Foi exatamente isso que aconteceu, teve a entrevista só, e depois acabou. Esse foi o, então, o primeiro episódio da 23ª temporada do Top Gear, e agora também o novo Extra Gear. Quais que foram as considerações de finais de cada um? Na minha opinião, eu gostei. Como eu já tinha dito no começo, foi a primeira vez que eu assisto um episódio por completo, portanto, eu gostei. Não gostei da mulher, achei o Rody muito foda, gostei da participação do Matthew DeBlanc, eu achei que ficou... No começo, ele tava meio preso, só que, realmente, no teste que ele fez com o Nômade, eu achei que ficou legal. O Chris Evans, eu achei ele meio forçado, tentou ser muito engraçado, não gostei tanto, mas eu acho que dá pra melhorar bastante. O Eddie Jordan não apareceu. O Chris Harris, eu acho que também, ele tava meio perdido, ele tava meio... Dava pra ver que ele tava meio triste, principalmente que o teste dele foi coisa de cinco minutos e só. Eu não gostei, eu acho que eles tão, que nem o William falou, algumas vezes, eles tão tentando fazer muito como se fosse um Top Gear antigo e não é mais isso, né? A realidade agora é outra e eles têm que inovar, têm que tentar serem um pouco mais originais. Eu gostei muito do Matthew DeBlanc, acho que ele tem potencial, se ele der uma destravada. O Rory também é muito bacana, o cara, ele é extrovertido, é legal. O Chris Evans, ele poderia ficar fazendo só entrevistas, e a Sabine pode ficar muito bonita. Bom, eu não vi a parte do extra gear, então eu vou comentar mesmo do Top Gear. Eu acho que o Chris Evans, ele tá com muito peso nas costas, ele, assim, eu tô enxergando mesmo assim como o cara que quer substituir o Jeremy. Então, assim, ele, quando ele tava com a plateia e quando ele, na parte do review, do review, tô falando review, da parte do ACR, do Z06, eu vi que tava uma coisa assim meio forçada. Agora, assim, você vê que ele é uma pessoa completamente diferente na parte quando ele tá na entrevista, você vê que ele tá realmente à vontade, ele tá com uma cara melhor, vamos dizer assim. A Sabine, eu não sei realmente porque que ela apareceu na primeira parte, tudo bem, é uma puta de uma pilota, se eu não me engano, é uma das pessoas que mais deu voltas em North Life, é uma das pessoas que conhece melhor o circuito, nasceu lá, e assim, eu acho que poderia ter explorado mais alguma coisa dela porque, tudo bem, ela não é uma pessoa carismática, até fiquei meio surpreso de logo de cara ela já tá falando mal daquele jeito dos carros, entendeu? Assim, ela é um piloto, vamos colocar ela pra fazer a coisa que ela melhora, entendeu? Às vezes fazer um desafio pra ver quem vira mais rápido, ao invés de ficar fazendo aquele negócio lá de um ficar correndo atrás do outro, porque eu parei pra pensar, pô, os caras foram até os Estados Unidos numa base naval, numa base aérea justamente pra fazer aquela brincadeira, entendeu? Então o único propósito daquele quadro inteiro era aquela brincadeira, porque se se deslocaram até lá pra fazer aquilo, bom, o negócio do tempo de volta é legal, né? Você vê que ele tá, o Chris Evans tá tentando narrar mais ou menos que nenhum dia ele me narra, os dos carrinhos lá de três rodas e do Jeep achei meio, sei lá, o negócio dessa disputinha, assim, não gostei, meu quadro favorito mesmo foi do 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 com com o Matt LeBlanc que gostei bastante, acho que ele tem que se soltar mais, é um cara que tem potencial, você vê que ele é um cara que gosta de carro também, parece que dirige bem e de resto é isso, tô ansioso pra ver, não, fiquei menos ansioso, aliás, pra ver o negócio do Chris Evans que eu tô vendo que eu vou me chatear porque ele tá num lugar agora que parece que ele não agrega tanto conteúdo e ao mesmo tempo ele não está mais no YouTube, que me deixa muito triste e mesmo assim também tô empolgado pra ver o menino novo aí o rapaz do Star Wars aí e ver que ele tá se ele é tão bom assim parece que o cara é bacana mesmo Bom, pra concluir antes, só pra concluir e finalizar esse NBcast eu vou falar o seguinte eu pegando aquela foto que o Henrique Augustavo falou aí olhando todos os apresentadores sem preconceito eu não tenho preconceito não tenho problema com ninguém o que que eu tô olhando? Eu tô olhando um negro eu tô olhando uma mulher eu tô vendo um estrangeiro eu tô vendo um cara que não sabe porra nenhuma de carro ou até tá substituto do Jeremy que é o Chris Evans até tem carro legal mas eu não sei até que ponto isso pode ser bom temos um cara que é muito bom que é o Chris Evans de piloto tem uma experiência técnica muito boa tem um piloto de uma escuderia mas eu nem sei esse cara nem apareceu e tem um Stig o clássico Rory fantástico acho muito bom o que eu fiquei com receio no geral é que parece que tem um negócio de cota lembrou muito o problema que a gente tem no Brasil até com esse governo que saiu a Dilma até o Temer agora nesse momento que tipo precisa ter um negro precisa ter uma mulher precisa ter um estrangeiro sabe eu fiquei um pouco apreensivo gente não precisa disso se essa é a ideia deles não precisa a pessoa tem que ser competente só de vez se for homem mulher negro indiano não importa mas assim gostei do Roller tá muito bom a Samy Smith putz tomei assim com ela não me convenceu Matthew ok mas aquele negócio é aquela ponte das celebridades o Chris Evans é putz não sei ele acho que é o que tá mais complicado porque o pessoal tá caindo em cima dele não tenta ser Jeremy seja diferente o Jeremy tem uma legião de fãs muito grande e eu tô rindo já o que vocês estão falando já então o Chris Evans é o mais complicado porque ele tá com uma carga muito grande Chris Evans eu quero que o Matheus veja que eu tô um pouco apreensivo porque eu vi uma chateação não é chateação ele tipo caralho eu larguei tudo que eu queria fazer tudo bem que eu tô com um puta salário agora mas será que é isso? ele não tava feliz é isso que eu falo aí o Eddie Jordan que não dá pra falar eu não sei nem o que esse cara tá fazendo não sei nem o que ele vai então aí dá a impressão que ele é um cotista também ele é o velho do programa e o Stig que é um cara cara X que até acho que já revelaram se alguém souber aí eu não lembro então vamos pensar negro mulher estrangeiro cara X aí que é famosinho o Rico um digamos um cara que tem conteúdo é praticamente um piloto que é o Chris Evans um velho e um e aí é estrela exatamente então eu fiquei com uma impressão disso entendeu todos são bons mas você fala dá pra escolher alguns dá Sabine dá pra tirar dá pra tirar o Eddie Jordan que já não apareceu não tá fazendo falta também então não sei meu e o Chris Evans questionava sabe uma coisa ontem só pra finalizar ontem a gente gravando Amigos por Carros o Corny não chegou a ver mas eu falei cara o segredo é simples quer fazer um Top Gear fudido Chris Harris e Tiffany Dell aí eu falei puta aí sim aí seria foda e coloca alguém tipo pode ser o Matthew entendeu se bem que o Rory também é legal mas entendeu tipo só pra dar uma enxuta né então eu vou fazer o seguinte vou acabar aqui a minha participação quero agradecer a todos desculpa pelo tamanho imenso mas eu acho que essa é a ideia do NBcast o nosso e-mail comenta aí se você tá no Youtube ou como eu falei no SoundCloud faz download porque a gente vai tirar eventualmente esse episódio tem o nosso e-mail nbcast arroba exclusivos no Brasil.com e é isso aí obrigado por ouvir e até o próximo né só deixando claro esse episódio ficou muito grande mais do que a gente esperava ficar porque a gente teve que dar uma explicar mais rapidinho é uma introdução do que é o Top Gear dos participantes os próximos serão mais breves certo a gente já vai começar falando vai começar de novo lendo seus comentários seus e-mails e depois a gente já vai partir pro episódio 2 certo não terá esse começo essa introdução que a gente teve mas é isso pessoal espero que vocês tenham gostado e um grande abraço vejo vocês semana que vem é isso aí pessoal obrigado por assistir obrigado por ouvir dá um like pra nós aí ajuda a gente a fazer as continhas aqui de casa que tá foda e até a próxima é isso espero que vocês tenham gostado comentem o que vocês acharam se vocês assistiram o episódio qual foi o quadro que vocês mais gostaram o quadro que vocês menos gostaram o que vocês acharam dos apresentadores e até semana que vem pelo menos com um podcast do Top Gear porque a gente ainda vai gravar algumas coisas que rolaram ainda essa semana então é isso aí valeu gente abraços